As paixões, o patos humano, eu vou colocar aqui só uma referência assim, em termos de filosofia, que não é, temos pessoas melhores aqui hoje para falar assim, mas como é um tema que nos interessa a todos, um assunto, um campo do conhecimento, uma forma de pensar, eu lembrei de duas coisas aqui, uma frase de Roberto Schwarz, um grande ensaísta brasileiro, que ele fala o seguinte, ele está falando isso sobre o Fellini, especificamente, mas ele fala uma frase, falei hoje para você, a imagem abriga possibilidades que o enredo desconhece, o que isso quer dizer? Às vezes o cinema tem um enredo, ele tem uma fábula, ele tem uma estrutura fabular, uma história e uma narrativa, mas a imagem em si, ela traz possibilidades outras que ultrapassam o próprio enredo, ultrapassam a narrativa, ela se torna um signo ou um conjunto de signos em sucessão, em justa posição, que vai trazer possibilidades outras, às vezes transcendentes em relação à própria fábula narrada, a própria história narrada, isso é muito rico no cinema, e eu acho que isso tem a ver com percepção. Aí, para deixar a questão que você puxou sobre essa história, o velho aforismo da filosofia, que é o conhece-te a ti mesmo, quem já ouviu isso? Eu gosto mais do aforismo dito de outra forma, eu sei que é um desdobramento dele, mas eu gosto mais, que é uma vida irrepletida, não vale a pena ser vivida, ou não é digna de um ser humano, enfim, o pessoal da filosofia. Estamos lá em Sócrates, né? O que eu falo de provocação aqui é que esse aforismo aí, conhece-te mesmo, eu estava lá no templo de Apolo, como pórtico, e Apolo, até na filosofia nitiana, mais moderna já, a relação dialética entre Apolíneo e Dionisíaco, o Apolíneo é mais a forma, então vamos colocar Apolíneo no campo da razão e Dionisíaco no campo do patos, né? Mas voltando lá a essa filosofia, inclusive pré-socrática ou já socrática, é engraçado que lá em Delfos tinha esse pórtico e um amigo lá de Sócrates foi perguntar se haveria alguém mais sábio do que Sócrates no mundo, né? Quem era o mais sábio do mundo, algo assim, depois o Vitor Ébrio conta mais essa história, e eles falam assim, o oráculo fala, Sócrates é o homem mais sábio do mundo, e esse amigo de Sócrates vai dizer a Sócrates isso e leva a Sócrates aquela frase, eu só sei que nada sei. Então, estou brincando com isso para a gente ver o que é o saber, o que é a filosofia, o que é a razão, o que é que sabemos, não sabemos, né? E o que é que está no nível do saber. Esse anseio, esse apetite do saber. O que é que está no nível, porque esse filme, inclusive, toca em coisas que não estão no nível do saber. E essa angústia, né? Já que faz parte de nossa existência, que não está de perguntar de onde viemos, para onde vamos. E a gente traz isso para o cinema, porque a percepção, a questão da percepção, é, eu acho que, embora cinema e filosofia sejam coisas bem separadas, ao mesmo tempo tem coisas incomuns, né? Eu acho que a percepção é uma delas. Tem um filósofo já iluminista, né? Que fala que ser é perceber e ser percebido. Berkeley, né? Então, assim, o que é perceber? O que é ser percebido? O que é se deixar afetar, pelo que a gente chama de realidade? Então, no nível da percepção, está talvez a origem da filosofia, né? No sentido de, a partir do que percebemos no mundo, é que nós passamos a pensar sobre ele, de alguma maneira. E no cinema, a percepção, né? O ver, o ouvir, o sentir, né? O conjunto dessas coisas que formam a nossa percepção, também está na raiz dessa experiência. E esse filme que traz essas questões, e em cada conto, né? Vamos dividir o filme em três contos, né? Ele é diferente nisso, ou três curtas, que são independentes, se comunicam de alguma forma. Eu acho que a questão do ser, da performance, da representação, a questão da ética, a questão das paixões, do patos. E como o Hamaguchi, ele é um cineasta muito ligado à palavra, apesar de o cinema ser imagem também, né? A gente vê que as pessoas estão racionalizando o tempo inteiro ali suas paixões nesse filme. Eu acho isso muito interessante, porque os diálogos são muito precisos e importantes, e mesmo assim, são sinceros e envolventes. Então, eu acho que o Hamaguchi tem esse poder, né? Esse êxito em sua cinematografia, especialmente nesse filme. Então, é isso. Não é provocação, é isso. Pronto. Eu não vou me estender, não, porque eu quero logo ouvir o Vitor e a Evelyn. E eu acho que o filme tem vários elementos aí do ponto de vista formal, né? Eu acho que ele gera inquietações, né? Gera curiosidades na sua forma, o tratamento que ele dá na imagem. Mas isso a gente vai discorrendo ao longo da conversa. Mas o que eu gostaria de propor na conversa é que, apesar de que cada curta tem a sua própria história, tem algo que se tece ali entre essas três histórias. E a gente fez, a gente sempre traz um vídeo expositivo, que a gente mais analisa alguns aspectos do filme. E esse vídeo expositivo de hoje, na verdade, ele tenta demonstrar, através de alguns recortes de imagem, esse elo. Que eu não vou dizer agora qual é a proposta dessa costura, mas é só para inspirar a nossa conversa e também para nos relembrar de alguns momentos que a gente considera que são importantes em cada um. E também porque, como são três histórias, eu não sei se aconteceu com vocês, mas na primeira vez que eu vi o filme, eu não me lembrava qual era a história do meio, por exemplo. Então, é uma forma também de a gente relembrar e pinçar em algumas coisas para enriquecer nossa conversa. Eu acho que em todos os contos a gente vê memórias, funções e desejos acontecendo nas relações interpessoais, em uma busca também de configurar o mundo, criar uma configuração de mundo, que é propriamente uma atitude filosófica. Eu acho que esse desfecho de lembrei do nome, acho tão poético e bonito, que nomear é configurar uma lembrança. A importância do outro para você existir. Bom, vamos começar a convidar o Victor e a Evelyn para já se apresentarem, falarem um pouquinho aí do que é o Isto Não É Filosofia, como é que... e claro, o que é que vocês lançam aí, o que é que vocês trazem? Claro que é um pouco incerto o que a gente propõe aqui, mas fiquem à vontade, tá? O que é que vocês veem aí de que podem... o que é que esse filme pode extrair desse filme, algo relacionado ao que vocês realmente trazem? Eu sei que a Evelyn é muito ligada à literatura, o Victor e a filosofia, ambos são filosofias, mas... Acho que a gente pode partir exatamente daquela questão que a gente coloca sempre no cinematógrafo, né? O que é que cada um traz no seu background? E claro, eles sendo da área de literatura, de filosofia, eles vão trazer esse background. E vamos começar essa conversa. Mas o que a gente quer mesmo saber é Vitor e Evelyn com vocês... Podem abrir o microfone, por favor. Bom, eu começo? Mas eu acho que o meu som está reverberando... Ah, não, acabou de reverberar, estava repetindo, mas agora não está mais, não. Eu vou explicar brevemente por que Isto Não É Filosofia e tem duas referências, uma da cultura pop e outra subjetiva nossa. A história da cultura pop é o quadro do René Magri, é um quadro chamado Isto Não É Um Cachimbo, em francês, né? Estava dizendo em português, vira Isto Não É Um Cachimbo. E é um cachimbo desenhado e embaixo está escrito Isto Não É Um Cachimbo. É esse o quadro. René Magri, nome do pintor. E esse quadro ficou famoso na filosofia porque o Foucault, Michel Foucault, filósofo francês contemporâneo, faz um texto sobre esse quadro, vinculando a discussão sobre percepção e realidade. Na síntese do que o Foucault fala, a mensagem central é isso não é um cachimbo porque isso é a representação de um cachimbo e a representação é diferente da realidade. Então, na verdade, o que parece um absurdo à primeira vista, o quadro do Magri, ele desenha um cachimbo e diz que não é um cachimbo, mas isso é um absurdo. Na verdade, é uma verdade filosófica porque, de fato, aquilo não é um cachimbo, é uma representação de um cachimbo. O cachimbo é outra coisa. Então, tem essa referência da cultura pop e a referência subjetiva é que a gente, de fato, escutava essa frase na faculdade e a gente criou isso na filosofia ainda na faculdade. Nós dois somos formados na Federal Rural do Rio, Rio de Janeiro, fica numa cidadezinha da área metropolitana do Rio, mas é bem distante do centro, chamada Seropédica. Seropédica, apelidada gentilmente por nós estudantes de Seroréu, porque ela é quente que nem o inferno. Serotexas também, é um ótimo nome. Serotexas também, Serotexas. E foi isso, a gente escutava isso na filosofia quando a gente queria vincular a discussão filosófica a algo fora dos livros dos filósofos do cânone. Então, eu lembro que eu queria vincular a discussão filosófica a uma música que eu achava que casava perfeitamente com a noção de forte do Nietzsche, lá na genealogia da moral. E o meu professor, especialista em Nietzsche, que era, falava, isso não é filosofia. Filosofia é se ater ao texto do filósofo. E aí, como a gente queria ser professor na época, a gente fez licenciatura. A gente sabia que lidaríamos com pessoas que não eram formadas em filosofia. Lideríamos com adolescentes, com pessoas normais, por assim dizer, e não com pessoas anormais da academia. E a gente queria fazer essa vinculação, só que os nossos professores, a despeito da faculdade de ser licenciatura, eram todos formados em bacharelado. A diferença é que a licenciatura ensina a ser professor de ensino básico, que junta fundamental e médio, e bacharelado ensina a ser pesquisador. Então, os nossos professores todos tinham formação de pesquisa. E essa preocupação didática estava começando a se formar na cabeça deles. E foi isso. Então, a gente resolveu imitar a postura que a marcha das vadias adotou. Vocês lembram da marcha das vadias? Ou seja, vadia era um adjetivo pejorativo, e as mulheres adotaram esse adjetivo pejorativo para dizer, ah, a gente é vadia? Então, agora a gente é vadia. E ressignificaram esse adjetivo pejorativo para outra coisa. Então, a gente quis ressignificar a frase, isto não é filosofia. E também, para dizer que, puxa, sempre vai vir um chato dizer que, não, vou dar uma aula de Nietzsche, vai vir um especialista em Nietzsche e vai dizer, mas isso não foi o que Nietzsche disse, porque no livro tal, no alemão original, segundo o comentador tal, na página tal, ele não quis dizer isso. E isso não é filosofia. Então, para responder a essas pessoas que eu já previa viriam, eu responderia assim, olha, mas está escrito na porta, né? Isso não é filosofia. Está tudo resolvido, então segue o seu caminho que a gente continua fazendo o que a gente quer fazer aqui. Então, isso também designa uma postura nossa de generalista. Eu me orgulho muito de ser um generalista em filosofia. Eu quero continuar sendo um generalista em filosofia. Eu não quero dar o braço a torcer para ser um especialista. Eu não quero. E isso não é nada contra os especialistas. Eu preciso deles para fazer minhas aulas, inclusive. Eu preciso do cara que investigou a tradução tal no alemão, numa edição que só tem lá na cidade de Bonn, na Alemanha. Eu preciso desse cara. Mas eu não quero ser ele. Eu quero só usufruir do trabalho dele, valorizá-lo. Mas eu não quero ser ele. E, em último aspecto, eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso projeto em comum. O do Isto Mãe Filosofia e o de vocês, o cinematógrafo. Que é, eu costumo dizer que eu não gosto de filosofia. Eu não suporto filosofia. Porque eu me interesso pelos aspectos mais fundamentais da realidade. Eu me interesso pelo modo como eu conheço a realidade. Se é que eu conheço mesmo. Eu me interesso pelo problema de como me comportar. em relação aos meus pares humanos. Ou com os não humanos também. Eu me interesso sobre como conduzir a minha vida individual. Calhou dos filósofos responderem todas essas questões. E conversarem. Desde 2.500 anos, se a gente considerar só a tradição grega. Mas se a gente for para as tradições orientais. Puxa. Bem mais tempo. Com bem mais complexidade. Eles conversam sobre essas questões. Essas questões me interessam. E por isso que eu me interesso por filosofia. Se eu quiser nomear, para situar mais vocês. Questões fundamentais sobre a realidade. Metafísica. Como eu conheço a realidade. Epistemologia. Como me comportar perante os outros. Ética. Como conduzir a minha vida singular. Existência. Eu me interesso por essas coisas. Agora, filosofia, geralmente, é aquilo que as pessoas designam como... Qual o conceito de ideia no Platão? O que Sócrates quis dizer quando ele falava de acrasia? E a substância em Aristóteles? E o Apolíneo e o Dionisíaco no Nietzsche? Isso tudo é interessante. Mas isso tudo é prego e martelo. O que me interessa é fixar o quadro na parede. Entende? As pessoas, no processo de fixar o quadro na parede, se apaixonam pelo prego e pelo martelo. Percebe? E elas ficam no prego e no martelo. E analisam a madeira do martelo. E analisam as diferentes perspectivas de... Possibilidades de madeira e de metal para fazer a cabeça do prego. E pegam o prego, o martelo e tal. E eles se apaixonam por isso. Entende? Mas elas se apaixonam pelo instrumento. A filosofia nunca foi sobre filosofia. A filosofia sempre foi sobre a realidade. Seja ela fora de mim ou interna. É sobre isso que é a filosofia. Filosofia... E é isso que a gente advoga, né? Claro. Se tem uma coisa comum entre filósofos é discordarem. Então eu não estou falando pela filosofia. Eu estou falando por mim. Obviamente, né? Eu penso de verdade. Eu acredito nisso que eu não estou falando. A filosofia não é sobre filosofia. Entende? Isso é uma deturpação pela qual nós passamos. E pela lavagem cerebral desde criança, nós acreditamos que é isso. Mas, assim, se você passar a vida estudando o que é... Ousia no Aristóteles, eu bato palmas porque eu vou utilizar os seus artigos e livros para fazer minhas aulas. Mas eu acho, continuo achando que isso é uma deturpação do projeto original. Filosofia não é sobre filosofia. Filosofia é sobre a vida. Então, de novo, isto não é filosofia porque a gente não está querendo falar sobre o conceito do Aristóteles. A gente está querendo falar sobre a vida. No caminho, a gente precisa aprender o conceito do Aristóteles. Tudo certo. E a gente precisa aprender isso de modo profundo. Se duvidar, a gente vai no grego, compara. Mas não é o objetivo. É só o meio. Então, essa é a ideia toda do nosso projeto. E, do mesmo modo, eu acredito que o cinema é sobre isso também. O cinema não é sobre cinema. O cinema é sobre a vida. Se você, no meio do caminho, se perde em termos técnicos de cinema, tranquilo. Esse é o seu tesão. Esse é o seu desejo. É esse que você quer. Mas, olha, eu acho que houve um desvio no meio do caminho aí. E aí, dito isso, que é o nosso projeto, é no que a gente acredita, e que não é uma verdade absoluta, é só a nossa verdade, é assim que a gente encara as coisas, eu entro num segundo momento da minha fala para entrar no filme. Num segundo momento, eu queria mencionar um pouco sobre as referências que vocês trouxeram sobre filosofia, a frase conhece-te a ti mesmo, a outra frase, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Eu queria dizer o seguinte. Os gregos sempre tiveram uma tensão entre percepção e raciocínio, ou sensibilidade e razão. Uma tensão que tendia a privilegiar a racionalidade não sensível. Ou seja, tendia a privilegiar tudo isso que vocês, mais afeitos à arte, mais valorizam. Mais valorizam. A filosofia grega nasce assim, tá? Desprivilegiando a sensibilidade. Essa é uma das leituras mais aceitas entre historiadores. A filosofia grega nasce desprestigiando a sensibilidade. Dizendo que os sentidos, por natureza, nos enganam. E que nós temos que ir além dos sentidos. Isso não é privilégio do Platão. Isso vem desde os pré-socráticos. A sensibilidade nos engana. Essa tradição que a gente denomina de racionalista, que defende essa tese fundamental, a sensibilidade nos engana, ela é defendida até a modernidade. Até a modernidade. Ela só passa a mudar na modernidade. Modernidade, aqui eu estou localizando em 1500 e em diante. 1500 e em diante. Mas ela só se consolida mesmo, para ser um senso mais comum, no sentido não de algo que é falso, mas algo que está mais disseminado na sociedade, século XIX para cá. É só quando nós, enquanto sociedade, passamos a valorizar bem mais trabalhos, aspectos relativos ao corpo, que as ideias acompanham essa dinâmica. Então, tem um filósofo que vocês citaram, que é o Nietzsche, sobre o Apolíneo e o Dionisíaco. Ele tenta fazer uma releitura da história e propor justamente esse esquecimento do corpo, do aspecto caótico da vida. Mas ele já é século XIX. Ele morre no início do século XX, ali em 1900 e pertinho da virada do século. Mas ele, da ensejo, é um movimento que hoje é muito famoso nos estudos de arte, que é a fenomenologia. Não é aquele da ensejo aqui, a fenomenologia surge ali quando ele está morrendo, não diretamente influenciada por ele, mas surge quando ele está morrendo. E a fenomenologia surge como uma coisa extremamente racionalista, extremamente racionalista. Sim, surge como um cara do mundo germânico chamado Edmundo Rousseau, mas ela se transforma em outra coisa quando os franceses vão interpretar ela. Nomeadamente, um cara chamado Maurice, ou, se a gente quiser portuguesar, o famoso Maurício, Merleau-Ponty, esse cara faz uma completa revolução no que a gente conhece por fenomenologia, e a tese dele é a seguinte, e aí ela é interessante para a gente pensar a arte, por isso que ela é tão influente nas faculdades de arte. Ele vai tentar dizer que não existe tanta diferença assim entre o que a tradição chamou de razão de um lado e sensibilidade de outro. Essa é a tese fundamental. Ele vai chamar tudo isso de percepção. E vai dizer que, toda vez que a gente percebe o mundo, não dá muito para dividir o que é sensibilidade, o que é racionalidade. Na verdade, o que existe é um campo perceptual. Um campo perceptual em que está envolvido, sim, o que é o mundo, está envolvido, sim, o que é a minha subjetividade, mas está envolvido outras coisas que não dá para separar do tipo, está envolvido atribuição coletiva de sentido, está envolvido valor, está envolvido processos históricos. Isso tudo faz parte do modo como eu percebo a realidade. Não dá para separar sensibilidade e razão. O que existe é campo perceptual. Afetividade, sociedade, historicidade, materialidade, tudo isso envolvido. E vou citar um exemplo para a gente entender como quando a gente interpreta alguma coisa, não está envolvido só o que está lá, o que está aqui, mas está envolvido um bocado de coisas juntos. Vocês sabem mais ou menos da fortuna crítica sobre o Dom Casmurro do Machado? O Dom Casmurro do Machado é aquela famosa história que se resume na questão Capitu traiu ou não traiu Bentinho, né? A fortuna crítica do Machado quando começou dava por, assim, dado que é uma história de traição. Ninguém se questionava. É uma história de traição. Isso só vem ser questionado, adivinha quando, adivinha quando, na década de 70, no auge dos movimentos feministas, por uma teórica que sequer brasileira é. Me esqueci o nome dela agora. Ela só nota que a história é contada em primeira pessoa e, portanto, não é um narrador onisciente. Ele não sabe de tudo o que está acontecendo. Ela é contada pelo Bento Santiago. Portanto, é uma história parcial. Ela não mostra a realidade da história. Ela mostra a perspectiva de um personagem. Só quem notou isso, isso é muito absurdo, né? Mas só quem notou isso foi uma gringa feminista na década de 70. Por que isso? Desde o início estava lá, evidente, né? Porra, é uma história contada por um personagem. Portanto, é uma narrativa não confiável. Não confiável. E, portanto, ele pode ter inventado, não pode? É claro que existe a possibilidade dela não ter traído. Mas é óbvio depois que eu digo, né? Porque a fortuna é crítica. As mentes mais afortunadas do nosso país não tinham notado essa obviedade. Por quê? Porque no processo perceptivo não está em jogo só aquilo que está escrito, aquilo que está na minha cabeça, mas está em jogo também o modo como o nosso tempo percebe as coisas, entende? Só no movimento feminista é que uma mulher percebeu que a Capitú não era tão culpada assim. porque a única prova que a gente tinha contra ela era de uma testemunha bem suspeita, que tinha todo o interesse em incriminar a suposta criminosa ali. Então, isso é um belo exemplo do quanto a nossa percepção não está ausente de valores, ideias, a nossa sociedade está imiscuída aí. E aí, e é isso que é interessante da gente perceber quando fornece críticas, interpretações, visões sobre um filme, um quadro, um livro. E, é claro, eu tenho as minhas e vocês vão ter as de vocês. Sobre o filme, aí eu vou para a terceira parte da minha fala, eu optei para ser coerente com a história que eu contei para vocês sobre como a gente entende filosofia por não falar sobre o que o filósofo tal pensaria sobre, mas eu pensei em tratar a obra de acordo com o que ela me dá de elementos. E, assim, os elementos mais evidentes que ela me dá são os títulos e a divisão tripartite, em três partes. Ou seja, teve alguém que pensou nessa apresentação e me ofereceu ela e eu, como espectador, não posso ignorá-la. Eu tenho que partir dela. O título é interessante, vocês se deteram no título? Porque a tradução brasileira corta uma palavra que para mim é central. A tradução brasileira coloca só Roda do Destino, mas o título é Roda do Destino e Fantasia. Eu não faço ideia por que a tradução brasileira cortou fantasia, porque para mim é central na interpretação da obra. Os três curtas falam sobre fantasia e a tensão entre real e imaginado. Os três curtas falam sobre isso. Mas é aquelas coisas de tradução, né? É aí que a gente vê o valor do especialista que eu maltratei agora há pouco na minha fala, né? O especialista é esse que vai lá na minúcia da minúcia da minúcia. E aí, o título dos três curtas é, respectivamente, o 1, magia, que eu não tinha entendido até vocês passarem uma cena agora, então eu agradeço. Vou já dizer por que eu acho que é magia. O 2, é de portas bem abertas. Esse eu acho que é mais óbvio, né? Porque está mais claro o porquê de portas bem abertas. É um elemento cênico lá, as portas, né? Que faz parte da história sem o qual a história não aconteceria. E o 3 é Once Again em inglês, mas a gente poderia traduzir por Novamente, Novamente, ou de novo. Magia, de portas abertas, de portas bem abertas e novamente. Esses três títulos, à luz do título do filme como um todo, Roda do Destino e Fantasia, remetem a alguns conceitos do tipo o próprio, a própria noção de destino, a noção de acaso e a noção de escolhas. Destino, acaso e escolhas. Eu acho que são três palavras-chave que permeiam o filme. Os três. Os três curtas, assim. Destino, acaso e escolhas. O que também é uma tensão, né? Porque quando a gente pensa em destino, a gente não pensa em escolha. Destino dá a ideia de que está tudo organizado, pré-determinado. E escolhas é o contrário. Então, o filme também trabalha com essa tensão. que está no título, Roda do Destino. E a fantasia também é uma tensão, né? A tensão entre o real e o imaginado. O real e o imaginado estão presentes no Magia, no primeiro curta. Notadamente, evidentemente, na imaginação da mulher que está no impasse, se ela conta ou não conta para a amiga do passado dela com o cara, a gente chega a enxergar a cena, né? Que ela contaria para a amiga e tal e faria os cantos, mas na verdade era tudo imaginação, né? Mas acho que a frase Magia, vocês mostraram a cena em que ela fala Magia. Vocês se lembram? Ela fala assim, Kazoo, que é o nome do cara, você acreditaria em algo menos garantido que Magia? Quando eles estavam discutindo sobre se eles ficariam juntos ou não, né? Ela falou, não é garantido, nada é garantido. Você pode ficar comigo ou não pode ficar. E ela coloca a Magia como o que há de mais garantido. E isso é paradoxal, né? Porque a Magia é o que há de mais garantido, não é a realidade o que há de mais garantido, mas é o que há de mais garantido conforme a vontade humana, né? Magia é a vontade humana interferindo na natureza. De portas-vinhas abertas, eu acho que o elemento principal que explica o título é aquela cena, eu não sei se vocês mostraram, eu não percebi se vocês mostraram ou não, mas eu acho que a cena que deixa claro o porquê de portas-vinhas abertas é a parte em que ela está lendo o livro e ele levanta, todo momento está atrás da mesa dele, né? Todo momento está atrás da mesa dele. Ele levanta e vai em direção a ela e a gente fala assim, agora, vamos transar, é isso, vamos transar. Ela já tinha fechado a porta, ela já tinha fechado a porta, ela estava lá lendo, ele levanta, chega perto dela e abre a porta. Clímax, clímax, anticlímax. Ah, pô, não vai transar, não vai acontecer um sexo aí, não. Ele retira o elemento que poderia ocasionar uma direção na história e, na verdade, ele volta, né? Mas eu acho que é por aí, de portas-vinhas abertas também, portanto, indica uma tensão, mas dessa vez, não uma tensão entre real e imaginado, mas eu acho que é uma tensão mais explícita entre desejo realizado e desejo reprimido, né? Que também está presente no Magia. O desejo reprimido da menina lá é o que acontece no final dos contos. Ela queria contar, mas não conta. E o Curta 3, novamente, novamente, para mim, é o mais enigmático. Eu quero a ajuda de vocês para interpretar por que novamente. Eu não sei por que novamente, once again, mas talvez designe algo tão simples quanto ela foi de novo lá na cidade onde ela estava quando criança. Talvez seja isso, não sei. mas também está presente a tensão real e imaginado. Talvez o Curta mais explícito de todos, né? A tensão real e imaginado, porque elas, de fato, fazem uma encenação uma para a outra. E também está ali o embutido desejo realizado e desejo reprimido, né? A fantasia, a tal da fantasia. Eu acho que isso que explica, na minha interpretação parcial aqui, é a costura das histórias, entende? Mas tem um elemento que eu deixo para a Evelyn, porque eu identifiquei, mas eu não soube interpretar. Todas são histórias de mulheres, né? Fundamentalmente. Todos os contos. Todos os curtas. Mas eu não sei explicar por quê. Não sei explicar. E aí eu deixo aberto aí para se alguém notou, se alguém reparou, se alguém tem uma hipótese, se a Evelyn tem uma hipótese. Eu não sei. Mas esses foram os aspectos que me chamaram a atenção, assim. Massa, Vitor. Vamos ouvir a Evelyn. Por favor, Evelyn. Boa noite, gente. Vocês sabem ouvir bem porque a Simone vai te dar uma confundida. Eu sou a Evelyn, sou esposa e sócia do Vitor lá no Esquimé Filosofia, me apresentando rapidamente. A gente fundou junto lá em 2015, né? Fazendo as contas agora, me deu essa noção de que passou um bom tempo. Me senti um pouco mais velho. Eu queria destacar alguns pontos, assim, para ser mais breve do que o Vitor, já que ele já puxou bastante para um lado mais teórico. Eu vou tentar fazer algumas percepções de alguns incômodos, no bom sentido que o filme me trouxe, para jogar para vocês. e aí de vocês a gente volta. Então, assim, eu quero muito ouvir a roda acontecer para daí, a partir das dúvidas ou das percepções de vocês, a gente trazer novas falas e eu poder aparecer aqui de novo. Então, eu vou tentar ser realmente mais breve com esse objetivo. Eu gosto de ouvir mais a conversa rodar. Mas no... O ponto que o Vitor levantou agora para começar por aí, sinceramente, eu não tenho nenhuma hipótese específica. Eu vou deixar para os nossos cineastas desde aqui. Que ele tem... Porque eu não conhecia esse diretor antes da indicação de vocês. Por isso que eu gostei muito. Então, eu não sei se ele tem uma pretensão específica de trazer protagonistas femininas e de... Enfim, trazer isso como uma questão ou como uma pauta específica. Mas que fica evidente que isso destaca, não tem como, né? As três histórias são protagonizadas por mulheres. As três reviravoltas ali nas histórias são passadas nas cenas em que as mulheres estão em destaque. Então, isso sem dúvida é importante. Mas eu não sei se ele é importante a ponto de ter uma interpretação sobre isso, sinceramente falando. Acho que é só um dado. Assim como, em alguns momentos, a gente tem protagonistas masculinos, ele escolheu ter algumas protagonistas femininas nas suas histórias. É porque quando foge da curva a gente estranha, né? A gente tem de achar que às vezes tem uma grande explicação por trás e às vezes é só uma nova forma de contar uma história que seria contada de outro modo, na maneira padrão e não chamaria atenção. Então, eu veria mais dessa maneira porque eu não vi nenhum outro elemento que me trouxesse uma explicação específica de protagonismo feminino além do fato de as mulheres serem protagonistas. Então, eu acho que é mais uma provocação do tipo vamos contar essas histórias só com elas em destaque e é só isso. E assim como é em outros casos. Mas para destacar alguns pontos que me chamaram a atenção e que eu queria trazer para a roda para ouvir vocês é que uma das conexões que me vieram à cabeça tentando não fazer disso daqui uma aula é a conexão com uma escritora vou ter que puxar para a literatura essa é a minha maior seara mas uma escritora da qual eu gosto muito que eu sempre brinco que ela é autora de 90% das citações da internet que é a Clarice Lispera os outros 10% são do Caio Fernando Abreu e mais ninguém escreveu nada no Brasil vocês sabem disso todas as citações que tem na internet vai ser de um dos dois mas a Clarice ela tem uma peculiaridade que eu acho que ajuda a gente a ilustrar um pouquinho das discussões desse filme que é duas coisas primeiro trazer para o cotidiano para aquela cena que não tem nada de extraordinário uma discussão que se torna extraordinária pela sua profundidade então uma das maiores contribuições da Clarice é você ler o texto dela você lê um conto dela você lê um texto dela e você tem a sensação de essa cena é uma cena completamente banal é uma conversa entre uma pessoa com outra pessoa uma percepção que você tem de um episódio que aconteceu na sua vida numa cena completamente doméstica no caso da Clarice ali no filme no caso dos relacionamentos só que dentro dessa cena que é completamente cotidiana e teoricamente muito banal ou seja uma conversa uma coisa que poderia acontecer com qualquer um de nós é que num primeiro momento se torna um desdobramento muito mais profundo então você começa a entrar no psicológico das pessoas e dos personagens nas grandes complexidades nos grandes dilemas que a gente enfrenta dentro de uma situação que seria muito banal são duas pessoas que se encontram na escada rolante de um trem e se vem e fala eu acho que eu te conheço e dali vai se desdobrar dessa cena completamente banal não é uma cena não é nada muito extraordinário mas dessa cena banal se desenrola uma complexidade psicológica muito grande e esse é o ponto que mais me tocou para voltar para o assunto que vocês tinham trazido na conversa que é que mais me tocou emocionalmente muito mais do que teoricamente há muito de extraordinário nas coisas mais ordinárias que acontecem com a gente nas coincidências mais ordinárias que acontecem com a gente tem reflexões muito extraordinárias o segundo ponto que me chama a atenção que eu quero jogar para vocês depois para ouvir vocês também é que dentro dessa configuração que me parece ser uma tônica do filme e do autor trazer o extraordinário dentro de uma situação ordinária você desenrola essa situação que seria teoricamente banal de uma maneira tão que vai entrando tanto na cabeça dos personagens que você acaba criando uma situação que começa a conflitar entre realidade e fantasia que o Vitor trouxe aqui esse ponto rapidamente porque a nossa cabeça quando a gente cria as nossas questões e os nossos conflitos ela está sempre ali no limiar da fantasia e da realidade eu escrevo semanalmente numa newsletter e um dos pontos que eu escrevi acho que uns três textos sobre isso era justamente sobre esse ponto quanto a nossa capacidade de brincar entre o que é o real e o que não é o real e que precisa brincar com a nossa imaginação é parte fundamental da nossa condição enquanto seres humanos porque da objetividade a natureza inteira vive da objetividade a natureza inteira vive mas da imaginação só a gente é capaz de viver embora tenha minhas teorias que o meu gato ele simula umas brincadeiras com as cordinhas aqui que eu acho que eu posso chamar de imaginação também porque ele sabe quando é uma presa de verdade e ele sabe quando é uma imaginação e ele está brincando comigo mas guardadas as devidas proporções entre a gente e um gato por exemplo a gente consegue estender um pouquinho mais o papel da imaginação e eu fiquei com a impressão de que o autor tenta trabalhar com isso de um modo bastante intencional como que a gente fala sobre a realidade de um modo não realista mas que justamente por ser não realista ele torna tudo muito mais real me explico me explico é um ponto entre ficção e realidade que eu gosto muito que eu sempre trago para a literatura e nesse filme ficou evidente que o cinema traz isso também que é eu sempre respondo a algumas das pessoas que interagem comigo que tem um pouco de preconceito com por que ler ficção o que valeu uma história inventada de uma situação que nunca aconteceria ou que é muito improvável o que que tem de ganho em ler um livro sobre isso o que que eu ganho lendo Dostoiévski o que que eu ganho lendo Tomás Mã inventando que a gente está num sanatório no topo da montanha na Suíça o que que eu ganho com isso normalmente uma galera que está lendo livro de três dicas para ser feliz ou alguma coisa do tipo e que tem seu papel mas digo assim às vezes a gente esquece qual é o papel da ficção e esse livro me conectou muito com esse mesmo papel que eu encontro na literatura que é quando a gente entra nesse ramo desse conflito entre realidade e imaginação a gente percebe o quanto as coisas menos objetivas ou menos prováveis são as que mais nos mostram como a realidade objetiva e provável acontece ou seja quando eu consigo imaginar uma situação completamente irrealista ou muito 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 improvável não completamente realista mas muito improvável como as que aparecem no filme e eu começo a ir por um campo de uma certa fantasia é quando eu mais consigo evidenciar os conflitos que acontecem na realidade concreta não na realidade fantasiosa e o filme traz bastante disso como que indo para esse campo da imaginação eu consigo refletir melhor sobre os conflitos psicológicos internos existenciais de relação que acontecem na nossa vida concreta e portanto não tem nada de imaginado porque a gente precisa de ficção a gente precisa de imaginação para pensar os nossos problemas sem isso a gente não consegue a gente não vive de argumento a gente não vive de argumento de se segue de B que se segue de C que conclui D a gente não vive assim a forma que a gente mais reflete sobre como a nossa vida se encadeia é justamente quando a gente consegue sair dessa concretude e me parece que o diretor faz isso de uma forma muito 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 bem feita assim como bons escritores fazem isso de uma maneira muito bem feita então esse papel de como essa imaginação essa ficção traz muito mais ou ilustra muito melhor o que a gente vive na nossa realidade concreta do que a própria realidade concreta foi muito importante para mim na percepção desse filme um exemplo que eu sempre dou é que se a gente vivesse só de argumento a gente não estava o tempo inteiro quando alguém está explicando uma situação para a gente pedir um exemplo metáfora e analogia normalmente o professor fica três horas se explicando porque que A se segue de B ou melhor porque que B se segue de A e aí você fala tá bom o professor explica mais uma vez e o professor fala então é como se ele vai te dar uma imagem não realista e é nesse momento que você vai falar putz agora eu entendi agora eu consegui entender porque que B se segue de A não quando você me explicou de fato porque que B se segue de A não com argumento lógico mas com a parte imagética da coisa então acho que o diretor trabalha isso muito bem como uma amante de literatura não tinha como não me chamar atenção esse ponto então cumprindo a minha promessa de não ficar fazendo isso daqui uma aula eu vou só trazer esses dois pontos e abrir a conversa e se vocês falarem alguma coisa em cima disso eu volto e comento outras coisas que tem na minha cabeça senão eu ficaria aqui três horas falando obrigado Evelyn maravilha de introdução tantas questões afloram aí então vamos sim já tem Vito Grave que vai iniciar a nossa roda já é o primeiro inscrito e se inscreva gente vamos começar essa conversa porque eu acho que só o que apareceu aí já mexe muito com a gente inclusive sobre a questão da fantasia excluída do título em português que é uma das piores coisas do cinema que acontece a gente sofre muito com a legenda e título legenda e título a gente perde muito tradução já é traição imagine no cinema onde não há propriamente uma tradução a gente sempre faz essa ressalva que não há uma tradução tão rigorosa quanto há na literatura e mesmo assim se produz traduções ruins muitas vezes outras melhores do que umas e tal mas no cinema a gente tem essas limitações e os títulos são um desastre total no cinema assim quando chega o filme Davi Maria mas vamos conversando a gente também eventualmente pode pontuar alguma coisa mas vamos lá com o Vitor que está primeiro escrito e depois já vamos escrever então é pronto Vitor e Mel Vitor por favor boa noite garganta não está muito boa desculpa boa noite eu já tinha assistido a esse filme e não lembrava aí o filme começou eu falei acho que já vi esse filme e sempre que eu vejo algum filme assim que eu tenha gostado eu acho que eu vi aqui no cinematógrafo não sei por causa de que às vezes eu chego a mandar mensagem para Mel Mel esse filme já passou ela diz um sim outro não e eu achei que eu tinha visto aqui no cinema mas ele não ia repetir o filme mas pode ter sido lá no museu e fiquei com aquela coisa mas um filme que eu gostei e assisti todo integralmente de novo e gostei muito o filme tem muita coisa uma coisa que o Vitor falou e algumas coisas que ele falaram basicamente seria a minha fala então praticamente eu vou repetir de certa forma o que eles já falaram mas talvez até de outra maneira porque o filme me remete a Vinícius de Moraes eu li Vinícius de Moraes uma frase dele que está sempre na minha cabeça aquela coisa a vida é a arte dos encontros apesar de haver tanto desencontro pela vida esse filme eu acho que é a cara disso são tantos encontros e tantos desencontros exatamente como a vida faz como é a nossa vida e aí eu remeto ao que a Evelyn acabou de falar porque você vai a fantasia a ficção para trazer uma coisa que é da realidade ela se tornou exemplo das duas meninas subindo e descendo a escada rolante que se encontram e fazem aquela festa como podiam ter se encontrado e ficado só na imaginação eu acho que eu a conheço acho que eu não conheço será que é fulana e daí desenvolver outra história também então essa possibilidade nossa de nos nos vermos nos revermos em situações que cabe a qualquer pessoa mesmo fantasiosa é excelente mas nos três episódios o que me pegou mais foi o A Porta Bem Aberta como o Vitor falou eu achei genial aquela cena como ele trouxe que a menina começa a ler e maliciosamente vai e fecha a porta vamos voltar no começo o filme já começa com aquela cena que está tendo uma cena lá dentro da sala dele e tudo mais o pessoal vai fechar a porta para ele não, não porta aberta é tudo aberto mas essa cena da menina levanta vai lendo aquela parte erótica do livro e fecha a porta e ele fica assim e levanta quando ele se dirige a ela não sei se todo mundo mas pelo menos eu pensei bom, ele vai tocá-la vai dar o que ela quer e ele simplesmente abre a porta eu achei aquela cena genial eu falei, caramba mas o que o título a porta bem aberta na verdade me remeteu aos dois quando eles sentam e aquilo vira na verdade um confessionário os dois conseguem se abrir sei lá, talvez em primeira vez em primeira instância e se abrem independente da porta estar aberta ou fechada mas é quando os dois se abrem abrem os corações e falam tanto que vocês ficam olhando poxa, mas ela está gravando como é que ele está falando essas coisas e tudo mais e ele se mostra digamos pelo avesso eu diria consegue tirar roupa se despir já que a gente está falando de uma questão erótica ele consegue se despir e se mostrar exatamente na situação dele se ele se excitava se estava escrevendo vendo, ouvindo com aluna com aluna tanto que depois é incriminado esse pulso da escola e tudo mais mas esse episódio me pegou bem em função disso que tinha tudo para ser uma cena extremamente hermética fechada e que não daria em nada mas o diretor consegue levar ao momento em que o ser humano se abre e se despe diante de outro em uma situação mais inusitada nós pessoalmente cada um tem suas experiências podemos já ter passado por isso como podemos não ter passado né mas independente de ter passado ou não ter vivenciado uma cena parecida ou não eu acho que é uma coisa que consegue caracterizar o ser humano como de repente se diz não eu não quero mais ser aquilo que eu não sou eu não quero fantasiar aquilo que eu não sou né a partir desse momento eu vou ser a realidade do que eu quero ser do que eu realmente sou e não vou mais ficar enganando ou fingindo aquilo que eu não sou então o filme dá uma espécie assim de um ele bateu um martelo né sobre como a gente pode se encontrar se despir se achar com a porta bem aberta eu sei que é muita coisa para a gente falar e discutir mas não dá para tomar o tempo de todo mundo que mas por enquanto eu ficaria com essa parte com essa cena principalmente e com esse momento do filme é pra dizer que eu acho que achar de todos são fantásticos e muito interessantes obrigado mais uma vez não canso de agradecer a curadoria que algumas coisas quando a gente vê pela segunda vez sempre o olhar muda um pouco né mas maravilhoso boa noite pessoal obrigado 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 Victor gente quanta coisa cada coisa que Victor ia falando pulava cinco aqui na minha frente a Evelyn ia falando pulava um monte mas eu não vou não vou falar sobre todos os pontos mas eu vou eu peguei vou pegar aqui dois pontos que eu quero trazer mas como pra gente agregar coisas né então uma das coisas que eu acho legal de dizer é que quando o Evelyn falou sobre a questão da estratégia né no caso de Clarice com relação ao universo surreal né que ela coloca isso dentro do extraordinário dentro do cotidiano o autor ele assume declaradamente que essa é uma estratégia de construção dentro das suas propostas nos seus filmes né e é muito bom quando a gente ouve que um autor não tem não tem questões nenhuma no sentido de colocar isso porque ele consegue trabalhar muito bem então a questão não é tornar a estratégia excusa ou né dizer que fingir que não porque ele consegue trabalhar muito bem com isso e ele consegue trabalhar tão bem com isso que pra mim ele alcança o que as grandes obras de arte conseguem fazer nessa relação com o espectador que é convocar o espectador pra construir né a experiência da obra de arte no sentido de que a obra de arte tá lá mas enquanto ela não encontra o espectador ela não acontece e quando a gente vai pra o segundo curta por exemplo isso acontece de forma muito rica inclusive foram essa foi até o leite motive digamos assim que a gente escolheu no recorte desse curta que é todos os momentos em que em algum determinado momento do diálogo a gente acha que vai ter um tipo de desdobramento ele joga no chão aquilo ali e nos apresenta uma outra coisa totalmente inesperada e totalmente absurda dentro daquele dentro daquele contexto e que deixa a gente de alguma forma maravilhado em choque incomodado e aí é aí que ele consegue colocar o espectador nessa construção e isso pra mim é a grande riqueza de uma de uma obra de arte e tem uma outra coisa que eu queria falar que é essa coisa do que vincula essas três histórias eu concordo muito com a Evelyn com relação a questão da eleição de protagonistas femininas eu acho que é apenas uma escolha meramente uma escolha mas eu acho que tem uma coisa que me chama muito atenção no filme que me toca de forma muito me marcou muito sabe esse filme é um filme que quando eu assisto um filme como esse ele muda meu dia muda minha atmosfera muda minha forma de olhar pro outro muda minha forma de atender um telefonema muda minha forma de como vou resolver aquele problema que eu vou sentar agora na mesa pra resolver né porque ele faz a gente prestar atenção em coisas que normalmente pelo ritmo da vida que a gente tem a gente não se atém tanto a elas e eu não sei eu tentei a gente tentou fazer isso no recorte mas tem algumas frases que são muito recorrentes em todos os cultos e que eu acho que formam essa costura muito delicada mas assim muito contundente também que é o seguinte todos falam pra outro pra quem pra o interlocutor o seguinte é eu tinha algo muito importante pra falar que só você podia ouvir eu vim aqui pra te falar né todos falam isso alguns com mais ênfase com menos ênfase mas não é uma uma interpretação minha é literal todos colocam sobre essa importância do outro pra que algo seja dito e aquele aquele pra qual tá sendo dito é a única pessoa que poderia receber aquilo que tá sendo dito né e todas as personagens falam de alguma de alguma maneira cada uma pela sua história sobre um lugar é um tanto quanto incompreensível elas aparecem em alguns momentos muito solitárias não compreendidas talvez pelos caminhos pelas escolhas enfim é e eu acho que o filme coloca através dessa coisa do falar desse outro que você precisa falar urgentemente sobre algo essa necessidade né que a gente tem de essa condição que eu acho que é inexorável de só existir a partir do outro né de que a gente não tem condição de formular aquilo que a gente é de forma suprema sem essa conexão né então é essa essa necessidade permanente de ser validado não no sentido negativo né mas no sentido positivo e aí eu tô falando de uma gama de experiências que não é só no sentido de compartilhar experiências né mas é também no sentido de compartilhar imaginação compartilhar uma obra de arte compartilhar isso aqui que a gente tá fazendo agora né é essa importância do outro então o que acontece ali que pra mim se catalisa naquele último curta né em que aquelas duas figuras se encontram e acontece aquela 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 fala tão inesperada mas tão rica de sentimento de duas personagens de uma personagem que digamos assim já estava mais propensa porque ela estava buscando a outra mas uma outra que ninguém imaginava de onde que vinha aquilo porque ela estava totalmente assentada né muito tranquila muito ali resolvida né a outra fica até surpresa com a condição material e tal e ali vem uma enxurrada de coisas que você nunca imaginou né que tá muito além do nível das aparências que é muito no nível onde a gente opera então são só essas duas coisas depois eu eu colaboro mais enquanto alguém se inscreve aí eu vou reconvocando aí Evelyn e Vitor com duas questões que eles trazem eu acho que Vitor fala uma coisa muito sobre tensão que eu acho que o filme traz né tensão no sentido abrangente do termo tá e eu acho que há sim uma tensão muito forte no filme em todos os seus três contos como unidade um arranjo ali né que une esses contos que na base está a sexualidade não a sexualidade no seu nível mais primário mas também no nível mais básico mas até os seus níveis mais sublimados né quando o diretor trata das relações humanas em todos os contos ele tá trazendo a sexualidade como um 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 catalisador dessas relações né em algum grau em alguma maneira uma mais evidente outra sublimada na forma de um amor um amor né no primeiro conto por exemplo é um amor conflituoso por parte da 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 menina né que imagina outras relações e enfim eu acho que esses encontros essas tensões entre o racional e o irracional né eu acho que o diretor trabalha muito bem isso transformando isso em diálogos o exemplo que Vitor deu por exemplo né só acompanhar sim o exemplo que Vitor deu por exemplo de abrir a porta ele vai lá fechar a porta no segundo ponto da porta aberta e que Mel falou também né sobre a reação dele tem uma reação que ele levanta rápido e parece que ele vai se tornar violento é quando ele detecta que ela gravou realmente eu acho que o diretor trabalha muito com o fator imprevisibilidade eu acho inclusive escolher as protagonistas femininas tem a ver com isso para um diretor que talvez né a gente é dado a licença as poéticas aqui tá tem não tem muita precisão em julgar a intenção do diretor né zero precisão disso e nem é necessário mas me parece que seria mais misterioso mesmo para ele abordar essas outras chaves de relação inclusive no último curto são só mulheres né nos dois ainda tem a participação masculina no último não são só mulheres então o que eu quero dizer para finalizar aqui sobre a imprevisibilidade que eu acho muito bonito como ele trata e como isso aciona em nós um mecanismo também de reação na fruição do filme que eu acho muito rico no cinema na literatura se eu não for mas estamos falando do cinema tem seus efeitos próprios né por exemplo nessa parte que ele se levanta no segundo ponto que o professor se levanta e parece que ele vai ter uma atitude e ao contrário ali é que ele começa sabendo da gravação a se entregar a se comprometer com o que seria antes uma armadilha né ele tem tanta ele tem tanta precaução que a porta tem que estar sempre muito aberta e de repente ali ele começa a se comprometer dentro daquela história numa relação de cumplicidade ambígua que deu errado no final por um erro né de Noah um erro ocasionado totalmente pelo acaso pelo acaso total enfim uma desatenção uma confusão que acontece ali a gente até repetiu essa cena porque quem não percebeu isso a criança fica repetindo o nome que por uma letra ela mandou um e-mail para o supervisor ao invés de ser para o professor mas como o último conto me pressiona muito o último curto ali tem uma coisa que eu acho interessante também a forma como ele coloca as paixões né a se traduzir na forma de diálogo né e diálogos que são muito claros e profundos ao mesmo tempo eles são muito diretos eu quero dizer uma linguagem direta né que é muito difícil para nós traduzirmos muitas vezes nossos sentimentos em palavras com precisão e eu acho que ele joga isso e é uma cena me marca quando uma pergunta a outra né você está com raiva serenamente ela diz sim estou com raiva me parece que isso lança né aquela dramaturgia a um outro nível ele não está preocupado com a demonstração dramatúrgica das atrizes né ele está preocupado com outro tipo de tensão que está acontecendo ali uma tensão no sentido da dialética de sentimentos das representações em jogo que vão se sobrepondo ali naquela situação então eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso assim sobre eu digo ouvir de todo mundo aí o que é que vocês acharam disso né dessa imprevisibilidade dessas tensões como isso afetou vocês mas como o Victor e Evelyn trouxeram também questões ligadas a essa relação como excluir o filme com a percepção com a percepção e com 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 essa dialética essa tensão mesmo né entre irracional e irracional e a linguagem nisso né como o filme tem muito diálogo como Tereza apontou aí vocês veem a linguagem né na filosofia onde é que ela fica porque eu estou falando de uma linguagem mais simples mesmo no sentido mais a filosofia né ela ela se traduz em palavras em algum momento né ela tem que criar conceitos de alguma maneira né para interpretar essas possíveis realidades e tal o que vocês acham desse filme em relação aos diálogos em tensão com o que está acontecendo né dramaturgicamente assim vocês acham que isso traz um tema é um choque inclusive com a maioria dos estilos que a gente está mais acostumado a ver é eu acho que tem porque eu acho também que tem muita influência do próprio cinema japonês ozu né eu acho que tem uma carga aí também do cinema japonês que torna a dramaturgia muito própria muito peculiar mas vamos ver o que o pessoal acha aí quando ele se escreve Vitor pode falar depois é eu acho que tem que ser uma palavra chave aí que é dialética porque essa palavra ela também como várias como várias na filosofia é plurissemântica tem muitos sentidos muitos 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 mas por que que ela chama atenção porque em dialética o número 3 é significativo e o filme se desdobra em 3 curtas metragens e isso também pode 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 vincular uma certa visão do diretor eu não sei até que ponto ele ele conhece filosofia mas mas certamente ele conhece certamente ele conhece nem que seja por conversar com gente que fala sobre isso a escolha do número 3 na filosofia é recorrente e tem tudo a ver com a palavra dialética e como e dá pra gente utilizar esse conceito pra interpretar a dramaturgia e que por exemplo a palavra dialética nasce na filosofia platônica pra designar a atividade da conversa conversa portanto entre no mínimo duas pessoas em que o discurso vai de um pra outro discurso em grego pode ser traduzido por logos a palavra que está presente em lógica logos então a dialética ela tem a ver com esse vai e vem do logos do discurso no início era só isso só que na modernidade a palavra fica mais conhecida num filósofo chamado Hegel e na sua tradição que a gente chama de idealismo alemão mas pro Hegel dialética não designa só uma conversa pro Hegel dialética é uma lei por assim dizer da realidade a realidade é dialética assim como o Newton dizia que a lei da gravitação universal é uma lei do real a dialética também é uma lei do real para Hegel a realidade é dialética no sentido de que ela é movimento constante que pode ser captado em três momentos o momento da afirmação da negação e da negação da negação afirmação negação 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 esse é o movimento dialético hegeliano a realidade se põe se nega e essa negação é superada por uma nova negação como é que a gente pode ler isso e tentar entender a dramaturgia do negócio do filme do roda do destino e da fantasia à luz dessa afirmação negação e negação da negação eu insisto no título destino e fantasia destino e fantasia destino e fantasia eu acho que essa é a tensão fundamental a tensão entre aquilo que tem tudo para ser determinado mas chega num momento e não é e não é devido a um elemento fantasioso eu acho que isso isso é decisivo na interpretação da dramaturgia a história tem tudo para ser de um certo modo mas num certo momento devido a um elemento fantasioso ela desvia ela desvia e aí eu lembro a Evelyn falando da relação entre realidade e imaginação para afirmar não sei se a Evelyn disse isso mas eu entendi assim a realidade de certo aspecto é sempre imaginada ela não é só imaginada no cinema ela não é imaginada só na literatura a realidade a realidade em certo aspecto é sempre imaginada já dizia psicanálise essa é a chave de leitura da psicanálise da realidade a gente nunca lida isso fica bem claro na relação sexual a gente adora dizer que é uma pessoa que está deitada na cama conosco mas quem dera que a gente só tivesse ela na cabeça quando a gente está com ela quase nunca a gente está só com ela na cabeça quando a gente está com ela entende quase nunca só que isso é inconfessável óbvio que é inconfessável até por uma questão de educação com a pessoa a gente nunca vai confessar isso mas é isso é isso a fantasia sempre medeia e essa palavra eu sei que é feia mas é assim mesmo que se conjuga o verbo ela medeia a nossa relação com a realidade no primeiro curta eu penso que a fantasia salva do destino para a gente fazer uma leitura dialética por que eu penso que a fantasia salva porque a protagonista feminina que fica no impasse se ela conta se ela não conta eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu mas ela mas ela é desprezível o caráter daquela personagem ela é mimada ela tende a colocar as vontades dela acima dos demais de modo que a gente vai odiando 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 e vai falar ela vai estragar tudo por um desejo infantil pelo amor de Socrates e no final ela não faz isso ela se redime mas por que ela se redime? porque ela fantasia como seria se ela contasse e depois da fantasia ela decide não contar a fantasia portanto redime a personagem no primeiro no primeiro no segundo não no segundo não a referência a porta aberta alguém falou no chat o Victor lembrou muito bem do confessionário puta puta associação simbólica mesmo parece mesmo um confessionário e eu não tinha feito essa associação mas tem um elemento mais explícito do curta que é a primeira cena inclusive que explica por que a porta é aberta o filme explica a primeira cena é um aluno se humilhando para o professor que é justamente o aluno que convence a mulher a ir lá e fazer a armadilha e está tendo sei lá uma interação de aula numa outra sala ao lado e talvez o professor ou o representante vai ver o que está acontecendo naquela humilhação ele fecha a porta entra na sala em que o aluno está lá se humilhando o professor e fala assim mas isso pode parecer assédio ele fala aí o professor responde atrás da mesa vai parecer mais ainda se a porta estiver fechada é por isso que a porta fica aberta porque ele o personagem do professor não quer deixar dúvida sobre o que está acontecendo ali dentro para que ele não seja acusado injustamente de nada portanto a porta aberta simboliza ali explicitamente uma transparência para que ele não seja acusado de nada injustamente a porta aberta portanto é um chamado a transparência a realidade só que portanto para mim esse é o símbolo do personagem é um personagem transparente ele não quer nada escondido só que o que trai ele é justamente o aspecto fantasioso porque quando a menina diz que grava e gravou tudo não fala mais alto nele mais a realidade fala mais alto nele a fantasia porque ele quer fantasiar em casa com aquele áudio entende então é justamente quando ele se afasta da 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 transparência da realidade e mergulha na fantasia que ele se perde é ali que é a perdição dele e aí entra o acaso o destino quando ela manda o e-mail errado de modo não intencional mas eu uma leitura possível que eu estou querendo propor aqui é a fantasia no segundo curto em vez de salvar o personagem o condena então é o segundo momento da dialética aqui no primeiro momento afirmação segundo momento negação e o terceiro momento é indefinível se a fantasia salva ou ou condena porque dos três curtas a fantasia no terceiro é mais evidente elas fingem uma situação e sabem que fingem de novo a realidade é sempre fingida volto a afirmação só que quando a a personagem lá descobre que a vida dela não era tão boa assim muitos muitos dirão que agora a realidade dela mudou completamente agora sim a vida dela vai começar mas eu não estou tão certo disso não eu não estou tão certo disso não eu não diria que abrir os olhos para a gente usar uma metáfora cinematográfica do mundo pop sair da matrix é tão bom assim para todo mundo não entende? não é tão bom para todo mundo abrir os olhos sabe aquela história de que todo mundo deveria fazer terapia não sei não de verdade não sei não não estou certo dessa tese não ah mas a verdade é o que importa não estou certo dessa tese também não não sei vocês mas eu não estou e eu acho que o filme mostra essa ambiguidade a fantasia ali revela a verdade da vida dela quando ela faz a encenação ela descobre que na verdade a vida dela não era tão estável assim e fica ambíguo se ela vai se salvar ou não vai se salvar completando o círculo dialético afirmação negação negação e negação da negação eu acho que essa é uma leitura é uma chave de leitura para a gente tentar entender porque os três porque os três terminam como terminam e como é que a gente pode tentar enlaçar tudo isso foi essa a leitura que eu fiz a partir da provocação da palavra dialética valeu Vitor Evelyn você quer comentar aí alguma coisa enquanto não se inscrevam gente gente a gente não se a gente quisesse conversar com o Vitor e Evelyn só está tímido está tímido fique à vontade gente por favor Evelyn quero ouvir mais de vocês não fiquem tímidos eu acho que eu quero destacar um ponto o Vitor já falou muito bem desse último ponto mas eu estava pensando aqui a partir de algum algum trecho do que você falou Fabrício agora me fugiu exatamente qual foi a frase que você usou mas num dos trechos que você usou você falou um pouco sobre o papel do destino no filme e aí eu recuperei a imagem não tem como não assanciar isso das moiras que eram as deusas do destino lá na mitologia grega mas o ponto que me conectou com elas diretamente é que a imagem que se usa para falar de como as deusas do destino atuavam ali são muito significativas para esse filme porque a ideia é que elas teciam fios como se fossem um tecido mas são fios invisíveis que vão definindo como a realidade vai acontecer só que por eles serem invisíveis para nós não fica evidente como que esse destino se entrelaça como que esses fios vão se relacionando e vão se entrelaçando para daí alguma coisa então para a gente parece casualidade aquilo que seria definido por essas moiras aquilo que foi sendo tecido manualmente praticamente nessa imagem vai sendo tecido manualmente o que vai acontecer no nosso destino mas que para a gente aparecem pequenos pontos de coincidência onde ao mesmo tempo que parece a coincidência mais absurda do mundo que é a gente como que todo mundo já teve essa sensação pelo menos uma vez na vida como que isso aqui aconteceu exatamente dessa forma nesse momento esse encontro essa conversa esse cenário aconteceu na nossa vida então ao mesmo tempo que parece muito absurdo porque é uma coincidência muito, muito forte parece que não podia ter sido diferente uma vez que essa coincidência aconteceu você pensa tudo indicava que isso aqui era o cenário mais impossível de todos mas uma vez que ele aconteceu ele parece ser o único cenário possível para lidar com aquela situação e o filme traz muito bem esse conflito desse entrelaçamento do destino que ao mesmo tempo que é uma coincidência muito improvável uma vez que ela acontece parece que tinha que ter sido aquela pessoa tinha que ter sido aquela conversa tinha que ter sido aquela cena a acontecer os três segmentos mostram isso os três segmentos mostram isso começa como uma uma casualidade e termina com a gente assistindo pensando assim como isso não poderia ter sido resolvido de outra forma o Victor mencionou em algum momento aí a referência da psicanálise e é muito difícil não pensar nela também acho que principalmente principalmente no último pensando nos outros também mas acho que principalmente no último o papel de você de você recuperar a sua memória e a sua imaginação dentro agora a imaginação no sentido de como você se relaciona com o mundo como você queria ter lidado com aquela sensação de desliga a reunião você fala nossa eu queria ter falado tal coisa que teria resolvido a minha vida mas eu não falei aparece muito lá se eu tivesse conseguido através da linguagem especificamente acho que você mencionou isso também através da linguagem eu tivesse conseguido me expressar da maneira adequada talvez eu tivesse resolvido uma relação que ficou mal resolvida e quando esse acaso barra destino acontece que é um acaso mas é um acaso que parece que foi entrelaçado por deuses que sabiam o que aconteceria quando esse acaso acontece aquela situação mal resolvida se resolve por meio de um diálogo portanto por meio da linguagem por meio de uma expressão então é como se ficasse sempre uma cena que os três episódios fossem sobre o destino mas não o destino de qualquer maneira esse é o meu ponto não é só as coisas acontecem de acordo com o destino as coisas acontecem de acordo com a casualidade me parece que amarra muito o destino nessa perspectiva de como o destino acontece são casualidades são casualidades muito inesperadas mas que ao mesmo tempo parece que não podia ter sido de outro modo e quando elas acontecem elas resolvem uma cena passada uma memória uma relação uma coisa mal resolvida uma coisa que ficou lá no passado que só podia ser resolvida por meio da expressão por meio da linguagem acontece isso no primeiro quando ela vai lá confrontar ele com a visão do relacionamento deles e na verdade ela descobre que os dois tinham duas visões muito incongruentes entre o que acontecia no relacionamento deles e que portanto a verdade objetiva não era muito clara no segundo isso vai acontecer na forma que ele vai ele faz isso muito bem isso me marcou bastante acho que marca todo mundo aqui a forma como vai acontecer a cena em que ela vai ler o trecho do livro é só é só é só conversa ali é só expressão expressa expressa o conflito dele que é um personagem parece que jamais escreveria aquilo mas ao mesmo tempo escreve expressa aquilo que ela vem carregando o conflito dela com a família dela e tudo mais aparece tudo ali e no último mais do que nunca vai aparecer esse papel de você recuperar um passado ou resolver um problema por meio da linguagem quando elas vão usar um recurso que existe em análise até para citar o Vitor falando da psicanálise existe em análise esse recurso de você ficcionar uma situação que você tem mal resolvida então você finge que você está diante da sua mãe que você está tentando resolver um conflito da sua criação e aí você vai lá para recuperar esse conflito passado com seus pais com a sua mãe com seu pai você finge que está dizendo para eles sem estar dizendo para eles de verdade e ele brinca com isso mostrando duas pessoas de fato fingindo normalmente você faz isso no espelho você faz isso diante do seu analista ele mostra isso num conflito num embate direto e portanto bastante constrangedor até um pouco de duas pessoas de fato fazendo essa ficção acordadamente normalmente a gente faz essa ficção na nossa cabeça não diante de outra pessoa então esse papel da narrativa do se expressar especificamente via linguagem para resolver memórias e problemas passados é bastante significativo mas eu queria muito ouvir mais de vocês falarem obrigado Edwin e Vitor me ocorreram algumas questões aqui mas Vitor levantou a mão vamos ouvir Vitor que está aí estou doida para ouvir vocês estimulando-nos por favor Vitor a turma está inimida hoje não sei qual o problema o pessoal está inimido vou aproveitar já que tem espaço estamos com esse especialista eu não entendo muito menos de sociologia mas ao fim do filme eu percebi que nos três episódios há uma transformação de personagens em função da situação que os episódios vão colocando a pessoa no fim no primeiro a menina imagina fazer aquele escândalo aquele escassel e acaba não fazendo no segundo há essa coisa que já discutimos e no terceiro também as pessoas se percebem de uma maneira tanto que ela volta e corre e vai conversar com a outra antigamente isso lá quando você começa a estudar sempre tem aquelas matérias de filosofia de sociologia no início de curso de humanas mas e se dizia o ser humano é um produto do meio então eu queria ouvir de vocês como o Fabrício já falou isso aqui é uma tribuna livre pode falar escrachar eu mesmo já disse não sei nada mas me remeteu a essa coisa lá de início de faculdade 500 anos atrás quando se dizia isso o ser humano é um produto do meio e nas três situações as personagens se transformam em função de situações que elas vivem então eu queria saber de vocês se isso se aplica a essas situações ou é um conceito superado não tem nada a ver essa coisa que havia lá 500 anos atrás eu acho que se aplica sim tem eu não sei quem de vocês falou já me perdi em relação a quem exatamente falou mas se foi você que falou por favor diga aí e os personagens dos três eles só se revelam à medida em que eles são confrontados pelos outros assim eles só se revelam à medida em que eles são confrontados pelos outros isso é chave quando a gente fala de meio da influência do meio na subjetividade de alguém a gente fala de pelo menos duas coisas pelo menos e aí eu vou fazer uso de um vocabulário de um filósofo chamado Heidegger do século XX para designar quem é o homem ele começa não utilizando a palavra homem porque para ele o homem já está contaminado de várias preconcepções sobre o que somos nós do tipo racionalidade e tal ele quer ele quer tentar descrever o homem sem pressupostos aí ele começa usando um neologismo alemão o neologismo alemão que ele utiliza é Dasein da significa um adverbo aí assim como lá aqui aí portanto designa uma localidade o Dase designa uma localidade um aí e o Zain significa um ser ele chama o homem de ser aí no sentido de dizer que pensar o homem é pensar desde sempre localização por exemplo o que é pensar o homem sem localização é pensar conforme uma essência sabe aquela história eu tenho que me reconectar com a minha essência qual que é o pressuposto dessa frase o pressuposto dessa frase é que existe você sem nenhuma localidade existe você sem a sua língua existe você sem a sua a sua história existe você sem as suas referências culturais existe você sem o seu corpo existe entende esse o pressuposto quando você fala eu preciso me reconectar com a minha essência você nunca pensa nisso né mas quando você começa a pensar você começa a pensar o quão esquisita é esse negócio de essência né porra essência como é que quem que eu sou sem o meu corpo sem as minhas referências sem a minha história os filósofos da estirpe do Heidegger se contrapõem a essa frase que é o que é assim é a estátua de uma tradição da filosofia a tradição essencialista você fala assim pensar o homem não é pensar a essência não eu sei que está na moda se reconectar com a própria essência mas quando você para para analisar o que que significa a essência você vê que ela não faz o menor sentido se reconectar com a própria essência não existe essência existe é o ser aí a gente tem que designar e caracterizar esse aí esse aí é o que ele desdobra em três três aspectos condicionais de quem somos nós o a relação aí ele chama isso de ser com os outros ele chama ele utiliza a expressão a expressão ser no mundo e portanto tudo aquilo que a gente chama de de entorno cultura sociedade inclusive aspectos materiais e imateriais e o terceiro elemento é o ser para a morte ser para a morte esse é o meio esse é o meio eu Vitor me insiro nessa tradição tá eu não eu 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 penso Vitor eu penso que pensar a subjetividade eu e você e todos nós aqui em termos de essência é bonitinho mas não faz o menor sentido faz o menor sentido e aí pensando o filme agora né pensando o filme eu realmente acho que o o diretor se não pensou abstratamente incorporou essa ideia assim os personagens são os personagens enquanto seres no mundo seres com os outros e só foge aí a morte a morte eu acho que ele não coloca pelo menos não explicitamente mas a por exemplo a menina do primeiro curta a imatura lá né ou pelo menos parece que ela é muito imatura ela decide amadurecer levando em conta a amiga é o professor que era sério e e deixava a porta sempre aberta e não tinha nenhuma ambiguidade era aquilo se perde na relação com a outra menina e as duas do último curta se revelam na relação que uma mantém com a outra né então elas não são elas essencialmente elas são na medida em que se relacionam com os outros e com o entorno acho que foi isso que eu me lembrei quando você quando você surgiu Vitor com a frase do homem é fruto do meio essa é a tradição filosófica existe a tradição sociológica que era um debate no século XIX que era se o homem é determinado ou não pelo meio mas mas isso é outro debate mas em filosofia principalmente na perspectiva existencialista o homem relacionar-se com o meio significa isso você não entende quem é você quando você pensa em você como um átomo você entende quem é você quando você entende as relações que te atravessam essas relações são tanto com outras pessoas quanto com sua cultura sua sociedade é esse aspecto eu estou nessa tradição aí valeu Vitor olha é 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 tudo isso tem umas canções que eu vou colocar mas depois de Miriam que se inscreveu aí então vamos ouvir Miriam Miriam pode falar não estamos te ouvindo hein Miriam depois o Wilson seu microfone está desativado veja se é esse o problema até agora nada eu acho que Miriam não está conseguindo agora sim fale aí por favor está ouvindo está ouvindo sim agora sim ó é se eu falar alguma coisa desconexa é que minha cabeça não está muito boa mas eu fiquei meio inibida de falar de assim diante da presença é de pessoa é filósofo da Eve mas eu quero aproveitar a oportunidade para falar que eu não também porque eu não assisti o filme mas é ouvindo tudo o que foi dito aqui é eu eu acho que as últimas palavras que Evelyn falou tem a ver comigo e outras coisas que foram cogitadas aí também tem a ver comigo essa história de destino por exemplo eu sempre atribuí as minhas mazelas ao destino e talvez isso tenha me enredado assim de uma maneira que aí de repente eu não sei tomar uma direção eu não sei se eu tenho essência e eu estou jogando isso aí para os filósofos fazerem aí a a dialética um estilosismo e ver se se traduz o que eu quero dizer ou falei ou eu estou fora de órbita é porque é às vezes as coisas acontecem comigo se repetem e eu parece que eu não aprendo aí eu digo não foi o destino aí lá vai aí quando eu penso que não outra porrada ah foi o destino e de destino em destino daqui a pouco eu chego aos 80 anos não sei quem sou deu para entender tchau filha você resumiu a condição humana de certa forma a menina abriu a ponta foi o alô fechou a ponta foi embora olha vamos emendar com o Wilson que está inscrito depois Vitor você pode comentar se a Ebra voltar também mas enfim Wilson por favor boa noite irmã a fala de Vitor me provocou ele falou que eu também concordo com essa tradição eu sou simpático nessa tradição de que a gente se constrói nas relações mas a gente é uma individualidade porque Vitor só existe esse então o que é essa singularidade resultante das relações só para início de conversa depois você me responde se eu quiser responder também não tem nada não mas isso é a minha dúvida já que falaram em condição humana a condição humana eu acho que é a condição de dúvida mesmo que eu acho muito confortável olha eu vi o filme duas vezes em algumas coisas eu achei estranho assim um cenário muito diferente do Japão tudo em silêncio estação do metrô vazia só duas pessoas uma música muito sutil lá no fundo e outra coisa que me incomodou era a falta de expressão dos personagens não era essa coisa efusiva do mundo latino a pessoa falava que estava zangada ou que estava triste ou que estava alegre sem expressão nenhuma não sei se é a questão da cultura e também da língua que eu não conheço mas eu estranhei um pouco isso e uma coisa que me marcou muito foi como as pessoas nos marcam e como nós marcamos elas sem sabermos isso é uma coisa interessante o cuidado que a gente tem que ter na relação porque teve alguma coisa que eu disse que marcou a pessoa para sempre e um dia se ela me encontrar ela vai jogar na minha cara sempre aconteceu isso com a gente e a gente nem se dava conta de que tinha falado aquilo e como elas também nos marcam e a gente igual o fulano me disse isso e eu carreguei isso 13 anos para dar resposta eu dei a resposta para mim mesmo mas o que o fulano fez comigo me marcou de forma profunda então esse cuidado que a gente tem que ter nas relações e é impossível ter esse cuidado porque a gente está no caudal das relações que são imprevisíveis não tem jeito é tem a coisa muito intensa no filme mas mas eu senti assim os corpos um tanto contidos poxa aquela leitura erótica da terceiro ponto até a acumulação de transa do segundo ponto do cara com a moça era muito muito assim não sei se é coisa do japonês e fiquei lembrando do filme Império dos Sentidos que a coisa é bem escancarada não tinha essa coisa contida sugerida sugerida muito educada né mas não achei isso ruim não mas eu achei isso me chamou atenção e era basicamente isso que eu queria chamar a atenção mas eu queria que Vitor me explicasse essa coisa que a gente só se constrói na relação porque eu estou muito interessado na tradição budista e eu quero saber o que é que tem depois que tira todas as relações porque tem uma singularidade acho né eu creio boa Wilson Vitor por favor eu também quero saber sobre isso aí eu acho que as duas perguntas se conectam com a provocação da Miriam e a pergunta do Wilson porque a Miriam a Miriam lançou uma provocação lá no sentido dela na vida dela recorrentemente a explicar o que acontece com ela via destino eu costumo dizer o seguinte à luz do que eu falei lá no início quando eu me apresentei a filosofia é sobre a vida a filosofia não é sobre a filosofia porque para filosofar ou seja para assumir um discurso filosófico você não precisa citar ninguém de verdade você não precisa citar ninguém porque o discurso filosófico ele é basicamente assim e eu estou falando isso à luz do que o nosso pai fundador fez que é o Sócrates é o pai fundador da filosofia pelo menos a filosofia desse lado de cá do mundo a partir de uma provocação cotidiana eu subo a um universal conceitual então para pegar um exemplo tem um diálogo do Sócrates chamado Eutifron os diálogos do Platão o Sócrates não escreveu nada ele sempre aparece como um personagem ou do Platão ou do Xenofonte ou do Aristófanes que são três personagens que de fato escreveram nós damos crédito só ao Platão porque só dos três o Platão era o único filósofo então nós damos mais crédito ao Platão os diálogos do Platão em que o Sócrates aparece como personagem geralmente tem o nome de um personagem central então o Eutifron é um personagem do diálogo Eutifron em que ele conversa com o Sócrates olha o conflito do diálogo o Sócrates foi acusado e foi estava indo para o tribunal para saber do que tinha o acusado e na frente do tribunal ele encontra o Eutifron e ele pergunta para o Eutifron por que você está aqui eu fui acusado e tal e você aí o Eutifron fala eu vim denunciar o meu pai aí o Sócrates espera aí você foi denunciar o seu pai mas isso me conta por que o que ele fez de tão grave assim ah porque ele assassinou um escravo nosso ele deixou ele fez castigar o nosso escravo e deixou o pobre coitado ao relento de modo que de tão castigado e ferido que ele estava e sem possibilidade de se de se recuperar morreu eu acho isso uma impiedade eu vim aqui denunciar meu pai aí o Sócrates fala poxa eu entendo a sua indignação mas eu fico espantado porque é o seu pai afinal de contas mas certamente você só veio denunciar o seu pai de impiedade porque você sabe o que é impiedade você pode me explicar o que é impiedade e aí começa o diálogo de uma situação cotidiana ele localiza localiza na situação cotidiana um conceito central e o diálogo gira em torno desse conceito percebe esse é o argumento básico de um diálogo socrático dá pra gente fazer a mesma coisa em qualquer situação da vida toda situação da vida concreta que é traz algum elemento abstrato a partir do qual a gente pode começar a conversa filosófica a Miriam trouxe a noção de destino e a noção de destino pressupõe que a vida segue um nexo de causalidade estrito com pouca ou nenhuma margem pra escolha e portanto isso diz muito de como a Miriam enxerga metafisicamente a realidade e metafísica é a teoria da realidade e seus aspectos mais fundamentais a realidade nos aspectos mais fundamentais pra Miriam mesmo ela não conhecendo o vocabulário filosófico como ela diz não conhecer é não livre não livre essa é a concepção de realidade mais fundamental que a Miriam tem se ela não saber disso ela está descobrindo isso agora pra ela a liberdade não existe mas ela pode pegar o microfone e dizer não eu acredito na liberdade se ela disser isso pra mim então nós acabamos de encontrar uma incongruência no discurso dela não tem como você acreditar no destino e acreditar na liberdade e aí esse era o ponto de quase todos os diálogos socráticos também ele invariavelmente identificava uma incongruência no discurso das pessoas com quem ele conversava e diante dessa situação o que o Sócrates fazia ia embora deixava a pessoa com a incongruência te vira dá teus pulos porque eu não sou teu psicólogo sacanagem Sócrates não dizia isso não porque nem tinha psicólogo na época ainda mas essa é a a a situação socrática fundamental o meu papel dizia o Sócrates é chegar aqui e mostrar que o discurso que você adota é insuficiente pra dar conta daquilo que você acha que ele dá de agora em diante é contigo de agora em diante é contigo o que eu quero dizer pra conectar com o Wilson filosofia é uma forma de autoconhecimento mas não uma forma de autoconhecimento do tipo me fala sobre a sua infância não é uma forma de autoconhecimento do tipo me diz aí o que você está sentindo não é isso é uma forma de autoconhecimento do tipo você descobre que as crenças que você tem não são tão congruentes assim e a partir dessa descoberta você tem duas opções continuar no auto-engano ou conduzir uma vida na tentativa de reformular o que você acreditava e portanto uma tentativa de conhecer mais sobre aquilo que você faz e acredita então eu eu costumo dizer assim filosofia é uma forma de autoconhecimento porque quando você olha pra tradição você percebe que a maioria das ideias que você jura que são suas já foram discutidas muito mais profundamente por pessoas mais inteligentes que você talvez jamais será eu digo talvez querendo dizer que você nunca será me incluindo nisso tá me incluindo nisso porque olha só as ideias que a gente advoga elas estão por aí né elas estão por aí a gente não precisa ler um livro de filosofia pra defender o que Platão acreditava ser justo a gente não precisa defender a ideia de filosofia pra utilizar a palavra quer dizer não precisa ter lido nenhum livro de filosofia pra utilizar a palavra de essência que é uma palavra que surge na filosofia entende o vocabulário cotidiano tá permeado de palavras que surgiram muito antes então a nossa mentalidade ela já surgiu muito antes quando a gente estuda a história da filosofia a gente só descobre de onde é que veio entende só descobre de onde é que veio a gente é muito menos autônomo do que imagina nesse sentido do que pensa em relação ao que o Wilson falou que tem tudo a ver com autoconhecimento também né o que que é singularidade então nessa perspectiva da o ser humano é sempre um ser relacional universalidade singularidade ela pode ser entendida entre o meio como meio termo entre aquilo que é universal e aquilo que é particular Wilson universal é aquilo que enquadra todos os indivíduos do mesmo gênero por exemplo humanidade é um universal humanidade é um conjunto que engloba todos nós isso é um universal um particular é um conjunto dentro do universal é um subconjunto então dentro do conjunto humanidade existe o particular baianos existe o particular cariocas existe o particular amazonenses existe o particular homens existe o particular mulheres existem vários particulares que se entrecruzam se a gente for parar para pensar nesse esquema temos o grande universal humanidade e temos vários particulares vários particulares o singular não é um conjunto o singular é o elemento dentro desse conjunto sabe para continuar pensando matematicamente em termos de diagramas aqui de conjuntos quem é então esse elemento dentro desses vários conjuntos essa pergunta pela singularidade para você chegar nesse elemento você precisa também entender os conjuntos mas eu acho que aí você também não discordaria de mim qual que é a resposta dos existencialistas para dizer quem é esse elemento dentro desses conjuntos a resposta dos existencialistas é você é aquilo que você faz e portanto decide escolhe executa pratica você é aquilo que você faz acho que a forma mais clara que eu consigo vislumbrar agora de exemplificar isso é a seguinte se eu te perguntar Wilson você é corajoso a resposta sincera à luz dessa tradição seria dizer quais foram as situações que você foi corajoso ser corajoso não é algo abstrato ser corajoso é assumir atitudes de coragem percebe se não você vira o chicó do areano suassuna lembra do areano suassuna tinha o joão grilo e o chicó o chicó era aquele que falava que fazia acontecia e quando vinha alguém ele botava o rabo entre as pernas entende ser corajoso não é uma ideia ser corajoso é uma atitude se não você é o cidadão de bem o cidadão de bem que trai a mulher jura que é monogâmico jura que é fiel mas trai a mulher bate na mulher se não você é o esquerdo macho que advoga que o sexo é livre para todas as mulheres menos para a namorada dele percebe você é aquilo que você faz isso é enquadrável numa essência do tipo fórmula claro que não porque se você é o que você faz você é a cada vez e o pior é o seguinte se você foi corajoso nada garante que da próxima vez você vai continuar sendo nada garante não mas eu fui é o cidadão de bem também foi até o momento que ele bateu na mulher percebe o cidadão de bem também foi até o momento que ele bateu na mulher assim como o criminoso foi criminoso até o momento em que ele parou de ser o passado não determina o futuro para seres como nós o que diz o que somos nós são as nossas ações ações então quem eu sou enquanto singularidade você é aquilo que você faz isso tem uma parece ter só um aspecto negativo porque não tem garantias e tal mas o aspecto positivo é o seguinte a resposta para quem eu sou é muito mais simples do que a gente pensa é muito mais simples a resposta para quem eu sou é o que você faz agora o que você está fazendo a que você está se dedicando entende quais são as suas condutas agora esse é você tem mistério não tem essência não esse é você você pode jurar para todo mundo que você é honesto corajoso inteligente quais são as suas atitudes honestas quais são as suas atitudes corajosas quais são as suas atitudes inteligentes se você não consegue descrevê-las você não é honesto você não é corajoso e você não é inteligente não importa o seu discurso essa é a resposta que um existencialista diria mas essa resposta aqui para ser bem sincero eu acredito você é aquilo que você escolhe a cada momento valeu Victor Miriam me permita antes de você falar que ela se inscreveu aqui de novo uma questão que emerge aqui na verdade é uma espécie de síntese evocativa que acho que vai interessar seguindo o exemplo de Miriam trazendo o filme a experiência de ter visto o filme e a conversa que está acontecendo para a nossa vida acho que Miriam fez isso também eu acho que o filme tem uma coisa que o Victor acabou de tocar isso tem uma coisa existencial tem uma coisa a Miriam traz isso do destino por exemplo mas eu perguntaria a Miriam como o Victor já perguntou a gente fantasia o tempo todo o filme tem camadas de fantasia por exemplo no segundo conto o escritor o professor ele fantasia naquele momento de estar conversando com a aluna que seria uma armadilha e tal mas ele já fantasiou antes escrevendo o próprio romance já era uma fantasia tanto que ele fala minha vida é muito chata nada acontece então como é que você escreve um romance desse? Fantasia de certa forma a fantasia depois no último conto se torna uma projeção de representação as pessoas se fantasiam serem outras pessoas então tem sempre ali uma tensão entre e aí entra o que o Wilson falou de individualidade a singularidade de um indivíduo ou um ser humano que é um um conglomerado relacional ou ele tem uma unidade substancial primeira esse conflito acho que o filme aborda isso no movimento dele que notando através da conversa não sei se é bem isso mas a conversa me inspirou esse pensamento para resumir o movimento do filme de ir sempre de impulsos a decisões os impulsos é como se fossem determinações as decisões já entram em questão as escolhas a questão do livre-arbítrio na filosofia ou mesmo na teologia no limite então assim os impulsos que eu digo porque como todos os contos tem jovens protagonizando tem um substrato sexual da sexualidade em níveis diferentes ali operando nas relações e tem uma sempre uma um momento da decisão por exemplo quando no segundo conto a aluna decide revelar que está gravando quando no último conto elas decidem se tornar ali representações uma para outra de memórias passadas enfim de vivências ou mesmo no primeiro quando a menina imagina e toma a decisão de não interferir então tem sempre os impulsos que vem do irracional e depois uma necessidade de uma decisão um movimento de decisão então acho que eu não estou bem propondo algo não eu estou tentando eu estou relendo o filme minha experiência de viver o filme está mudando com a conversa então eu enfim coloco isso para a gente refletir sobre o que Miriam trouxe o que o Wilson trouxe o que é individualidade o que é o destino a intenção com as escolhas e eu acho que o filme faz justamente esse movimento os impulsos como substância e as decisões como indivíduo tomando decisão a liberdade arbítrio deixa eu pedir aqui para a Zeca que está aparecendo aqui como José Carlos Barreto eu acho que o microfone dele está aberto eu não consigo fechar está dando eco já fui nos dois você não vai conseguir você não vai conseguir já fui aí já fui entendo é isso eu vou Miriam você levantou a mão pedir para a Miriam falar depois a gente retoma com o Vitor eu também tenho uma coisa para falar com o Evelyn se ela tiver retornado se ela quiser falar enfim diga Miriam como eu disse eu não assisti o filme e entrei na reunião já meio atrasada como é o nome do filósofo que acabou de falar sobre o que eu coloquei como é o nome dele porque eu quero dizer que ele foi assim acertou em cheio uma coisa aliás não sei se ele acertou ou se ele despertou em mim que mesmo eu sendo uma pessoa livre tem coisas que eu me enredo e não fico livre é no relacionamento é com as pessoas é eu vou vou falar aqui uma coisa eu sou uma pessoa que eu sou fã do padre Júlio Lancelotti então eu tenho aquele negócio de querer ajudar uma pessoa de resgatar a divinidade e aí muitas vezes eu termino metendo os pés pela mão e quando eu penso que não a pessoa não olha mais nem pra mim e aí eu fico amarrada nesse negócio não acho que eu fiz alguma coisa eu não estou livre ele foi bem correto quando falou isso aí e eu não sei como é que diz assim eu não sei dizer assim um basta pra mim fica sempre essa ideia de que não existe escolha entendeu é é só isso aí que eu tenho pra dizer mas eu estou com a minha cabeça assim meio anulviada não sei se deu pra vocês entenderem viu tá eu quero fazer um comentáriozinho porque isso foi colocado aqui e é só pra jogar uma eu acho inclusive que passou muito rápido já estou vendo aqui que já são quase 10 horas e a gente combinou com o Vitor e Evelyn porque eles inclusive tem bebezinhos e tudo mais então vamos já caminhando aqui pra gente né é chegar pro pro encerramento mas eu queria lembrar aqui uma coisa porque o Vitor falou dessa primeira personagem do Curta que realmente demontra uma série de características uma série de características que a gente vai meio que com o próprio contracena com ela né o ponto de dizer que vão vomitar mas com o comitante a isso ele diz também que ela tem um diferencial que é extraordinário que é a capacidade dela de ser confiável porque ela é extremamente sincera né e aí você entra com um processo de de incompatibilidade de choque que é bem comum né que é como negociar essa coisa da sinceridade com a convivência porque normalmente as pessoas são muito sinceras elas são extremamente incômodas né não é muito não é muito sociável você ser muito sincero é e quando o Vitor fala dela no final ele coloca como se é ele coloca como se ela tivesse concluído o Curta a primeira cena que que ela decide estragar todo o barato do relacionamento com a amiga né ele coloca como se essa fosse a posição dela e depois ela ele ela tomou uma outra atitude digamos que ela fez outra escolha diante da realidade e ela não desbaratina tudo e ela apenas se ausenta dali e deixa que aquele casal siga a vida deles né Vitor fez a escolha de ficar com essa primeira opção que eu achei até contraditório com o que ele foi construindo dessa personagem que tem uma série de características que não são muito agradáveis né mas ele mesmo assim preferiu enxergar dessa forma eu não fico com essa opção né por mais que acho que até que narrativamente o diretor induz a gente a isso mas eu fico com a opção de que ela estragou tudo mesmo e eu vou dizer por quê porque ele termina o Curta com uma imagem que eu acho extremamente simbólica que é ela diante de um cenário urbano totalmente caótico com uma série de obras e máquinas e com uma paisagem horrível desagradável barulhenta né e ela tira uma foto daquilo ele mostra a perspectiva dela ela tira uma foto daquilo ela escolhe aquele enquadramento pra dizer que ela fez aquele aquele enquadramento da realidade e aí o que que acontece no mesmo plano sem nenhum corte ela sai do quadro a câmera se eleva e o quadro muda perfeitamente pra uma coisa bucólica com jasmin com não sei uma flor bonita e entra uma música belíssima de piano né que faz tudo mudar e se transformar numa questão de segundo uma outra perspectiva dentro do mesmo quadro né que pra mim reflete exatamente o que ela não consegue que ela não consegue fazer na vida de alguma forma a personagem né então só queria trazer essa outra visão que eu acho que é essa que é a riqueza né de ver de várias de várias formas o filme eu posso complementar aqui rapidinho e a gente vai encerrando pra poder liberar se inscreva agora porque eu já vou puxar pra gente encerrar né porque Geraldo levantou a mão então deixa o Geraldo falar Geraldo por favor diga aí seguinte eu eu tive o azar de sentir sono na hora do filme então eu tive que repetir muitas cenas e tal eu não considero que assistir mesmo o filme eu vou ter que rever tudo depois mas eu achei muito interessante a ideia do terceiro quadro em que duas pessoas que não se conhecem que se encontram achando que se conheciam e assim promovem uma pra outra um encontro que resolve questões antigas incubadas elas fazem aquele psicodrama né e resolvem as coisas eu fiquei até sentindo assim que o sentido melhor que o filme termina com ela se afastando como assim não vão se reencontrar depois só isso é isso geraldo obrigado é aquela coisa do filme também sobre o encontro né eu vou colocar e o desencontro como lembrou acho que foi eu vou colocar uma questão já trazendo Vitor e Evelyn já pra fala final já pra também fazer né vamos tomar muito mais o tempo de vocês é eu a gente colocou esse filme e confesso que eu pensei como será isso e sobretudo essa conversa né e a fala de Vitor que eu vou destacar agora me fizeram descobrir que o filme sim tem algo filosófico até até colocar o filme a gente não sabia bem o que é que poderia ver mas assim sabia em termos de sensação mas Vitor resumiu a filosofia assim fez uma digamos assim uma redução pra gente pensar sobre o que é filosofia no sentido de autoconhecimento e eu percebi que o filme é muito sobre isso sobre aquelas personagens não diretamente mas perguntando quem sou eu e justamente tentando responder através dos seus gestos e ações lidando também com seus impulsos que provavelmente vem de dimensões incontroláveis e racionais né mas em algum momento elas tem que dizer quem sou eu para agir para dizer o que é que estão fazendo que escolha eu vou fazer exemplos breves né no primeiro a decisão dela interferir ou não e ao mesmo tempo lidar ama ou não aquele ex-namorado né ela lida com pulsões com impulsos e depois ela vai dizer quem sou eu como devo agir né no segundo a mesma coisa quando nao né que a aluna ela vai fazer uma armadilha para o professor e ela toma uma decisão quem sou eu eu vou fazer essa armadilha mas foi uma conversa que despertou outras relações mobilizou outros sentimentos inclusive também o professor e outras relações foram criadas então o professor também talvez se pergunte quem sou eu ali né e na última tem a ver com isso também porque inclusive uma das mulheres aqui é casada ela está incomodada com certo comodismo diante da vida com certa passividade né e também toma decisões ali de repensar alguma coisa ao fazer uma espécie de terapia mútua né tem um pouco disso ali então eu acho que o filme ganhou a dimensão filosófica no sentido de se perguntar quem sou eu de cada personagem se perguntar quem sou eu no sentido meio existencial né e eu pergunto a vocês aí pra gente vocês fiquem à vontade assim pra pra o papo mas pra gente finalizar o que é que vocês acham disso acham que o filme evoca realmente por exemplo um fator existencialista algo assim claro que não se reduz a isso mas acha que isso é uma forma de fruir o filme antes de passar pro Vitor pra falar mais sobre isso eu queria aproveitar aqui que a gente está indo pro final pra dizer o seguinte na verdade tem uma coisa que eu e o Vitor a gente sempre fala no INEF nos trabalhos que a gente faz nas redes sociais quando a gente está trabalhando com o pessoal que eu acho que cabe aqui que é filosofia e eu estendo sempre pra literatura são sobre a vida então nesse sentido absolutamente qualquer filme poderia trazer uma conversa como essa porque a gente tem uma certa imagem de que os temas filosóficos vão aparecer em certos tipos de filmes ou em certos tipos de questões da vida mas a gente sempre brinca que assim a filosofia é sobre aquilo que está acontecendo na nossa frente na nossa vida a literatura também então a gente tem a gente cai na ilusão muitas vezes de achar que a filosofia vai aparecer em assuntos muito ou muito específicos ou muito profundos você tem consciência de que aquele é um tema filosófico mas qualquer acontecimento cotidiano qualquer filme nesse sentido qualquer livro qualquer situação qualquer embate que a gente viva no nosso cotidiano tem implicações filosóficas sempre então se a gente constrói repertório para pensar sobre isso a gente sempre consegue puxar um elemento filosófico acho que por isso que acabou encaminhando nesse sentido dificilmente não vai ter uma questão que a gente possa trazer para a filosofia e aí fica um apelo filosófico para todo mundo que está aqui que é relembrar que por mais que a experiência de muitos tenha sido traumática na escola ou às vezes nem na escola mas em outros contextos de que a filosofia são aqueles caras chatos falando umas coisas que não faz muito sentido ou só que faz sentido para quem quer parecer inteligente tirando essa imagem ela é muito mais sobre os conflitos que a gente vive cotidianamente conflitos reais conflitos que a gente que a gente vivencia na nossa vida e quando a gente parte dessa perspectiva a gente vê que qualquer tema pode virar uma discussão filosófica por isso que mesmo sem a pretensão desse filme ser um filme de discussão filosófica ele acaba engendrando uma discussão filosófica porque é um filme sobre situações de conflitos que a gente vive na vida e portanto situações de conflitos que sempre vai ter alguma reverberação filosófica então acho que essa é uma mensagem para a gente relembrar sempre do papel mais cotidiano que a filosofia tem do que teórico de fato mas eu passo a palavra para o Victor se ele quiser comentar eu me esqueci a pergunta que motivou o comentário da Evelyn mas eu quero falar sobre o comentário da Evelyn para reforçar vou colocar um livro vou colocar um livro aqui no chat agora como indicação para começar por ele em vez de ir para os filósofos direto existencialistas porque porque ele tem uma preocupação didática mesmo ele é escrito por uma por uma por uma autora best seller mundial não só na terra dela que é a Inglaterra e ela tem essa preocupação ela é premiadíssima e tal e o livro visa contar a história do movimento existencialista no século XX o título é bem legal no café existencialista o retrato da época em que a filosofia a sensualidade e a rebeldia andavam juntas e aí o título a capa não vai dar para ver porque está muito distante é um desenho de três filósofos aqui o Sartre a Simone de Beauvoir e o Raimond Aron retrata um momento em que o Sartre descobriu que ele podia filosofar sobre qualquer coisa o Raimond Aron foi contar para o Sartre a novidade que era um filósofo alemão tinha acabado de inventar um movimento que prometia revolucionar a filosofia ele estava falando do Edmund Husserl e estava falando da fenomenologia ele falou assim olha se você fazer fenomenologia você pode filosofar sobre esse drink que está aqui esse drink pode ser objeto de filosofia isso teria transformado a visão do Sartre e redirecionado a vida dele o Sartre já era envolvido com filosofia mas isso teria redirecionado a vida dele para ser quem ele era e o Sartre é conhecido como esse filósofo do século XX que não era da academia o Sartre nunca foi professor universitário o Sartre foi professor secundário e intelectual público escrevia para jornal para revista debatia e tal para onde chamavam ele era esse cara ele era esse cara entende então filosofia acho que essa é uma mensagem interessante para a gente extrair dessa nossa conversa filosofia é importante demais para ficar na mão de filósofos entende filosofia é importante demais para ficar na mão de filósofos filosofar não é falar sobre a cor da cueca do Aristóteles depois que ele dormia bêbado sabe essa especificidade parece uma tese de doutorado né a concepção de Marx no capital no manuscrito tal segundo fulano de tal na segunda fase de não sei o que sabe isso isso é trabalho acadêmico necessário importante mas isso não esgota o que é a filosofia filosofia é falar sobre a vida e tem níveis de profundidade para ele falar sobre como tudo na vida pode falar um nível de profundidade do mais superficial ao mais profundo por aí vai mas não é um nível de profundidade que define o que é a filosofia não é isso que define o que é a filosofia portanto não tenham medo de falar fale mesmo isso é um recado importante que eu queria muito que vocês absorvessem da nossa conversa filosofia é importante demais para ficar na mão de filósofos mas eu me esqueci da provocação inicial qual que era a provocação inicial para a gente responder a provocação mais para a gente fechar nosso encontro enfim acho que a conversa a gente fala aqui nunca se esgota ao contrário cria novos problemas e a ideia é essa foi sobre antes um detalhezinho rápido que tem a ver que alguém falou acho que foi alguém falou sobre o gestual do da ator a dramaturgia o Wilson e Camila Costa até comentou no chat já em gripe perfeito acho que tem a ver tem uma espécie de processo no cinema que vem desde Bresson que é uma grande referência cinematográfica que é a desdramatização então em vez dos atores concentrarem a energia dramática no gestual na fala em si mesma como a gente vê sei lá em filmes de estilo mais barroco enfim ele provoca uma economia gestual total absoluta e ele desdramatiza a ação com fins de tornar mais intensa a relação do espectador com o que está acontecendo dramaturgicamente ali dramaticamente mas não necessariamente distraindo-o com os gestos dos atores e atrizes que vai ter mais a ver com o que se passa dentro do personagem se interioriza exatamente e valoriza-se o diálogo do que criar novas interferências junto com o diálogo se isso funciona ou não fica a critério de nós que assistimos e como nós lidamos e vivenciamos isso né mas a provocação Vitor tinha na verdade tinha a ver assim eu disse que você falou da filosofia como autoconhecimento e eu acho que esse filme no fundo através da conversa que tivemos aqui me fez ver o filme como um filme de tensões assim quase absolutas entre o que Miriam traz né entre destino entre impulsos incontroláveis digamos assim e decisões necessárias na vida me parece todas as personagens enfrentaram isso né no sentido de as pulsões aparecem inclusive no nível irracional um certo irracionalismo sobre o que é amor amo ou não por que estou agindo assim não sei por que meu comportamento é estranho por que eu traí a questão da pulsão sexual presente né nos contos e depois tem uma decisão né seja uma decisão de agir seja uma decisão de de representar de representar na realidade um lugar uma presença se situar se localizar então acho que o filme se torna aí um filme poderoso porque isso evoca a nossa identificação com as personagens e faz a gente pensar também sobre nossas ações a partir da identificação com as situações não necessariamente com as personagens mas pelas situações que elas encarnam sobre amor sobre a vida né sobre amor sobre lembrança memórias quem nós somos pessoas que nos marcaram que nem sabem que nós lembramos dela enfim com o mundo de forma geral né com a vida e o mundo e também provocação foi se vocês acabaram enfim vendo o filme como um filme que realmente trouxe pra gente aqui nessa conversa algo filosófico claro não no sentido que Evelyn falou Evelyn deixou muito claro que a gente pensa no cinema também né é possível filosofar sobre o cotidiano imediato e né e o que vem do trás não necessariamente fazendo citações mas eu deixando a filosofia filosofar sobre si mesma e de uma forma de um nível de especialização que acaba paralisando a relação com a vida mas a minha provocação foi se realmente a gente teve aqui uma experiência filosófica né a partir da vida né e do cinema desse encontro entre vida e cinema que o papo traz não é provocação não é pra gente fechar mesmo é pra agradecer a vocês pela pela presença né pelo papo aqui que realmente acho que a galera ficou um pouco tímida mas obrigado a todo mundo que participou pelo chat também né e também falando mas acho que trouxe muita coisa assim pra mim trouxe eu redimensiono o filme com as com as com o papo que foi trazido com as visões sobre filosofia né que foram trazidos aqui mas é isso vamos caminhar para o fim fica Vitor e Evelyn com a sua sua última participação assim já agradecendo a presença de vocês que fechava né eu posso falar depois de você não pra fechar eu quero mais agradecer pelo pelo convite de vocês é muito a gente falou isso numa conversa que a gente teve antes do encontro o INEF surge com o propósito de fazer algo que vá além do da parte mais profissional sabe a gente gosta de projetos que tenham a pretensão de levar qualquer tipo de manifestação cultural a ser mais acessível para qualquer tipo de pessoa que esteja interessada então no INEF a gente sempre brinca que filosofia é pra todos mas não é pra qualquer um filosofia é pra todos que queiram e pra todos que sejam interessados mas não é pra qualquer um que é pra aquelas pessoas que sejam dispostas a estar aqui por exemplo 10 horas da noite discutindo sobre alguma coisa então acho que vocês partilham de um projeto parecido então foi um prazer estar aqui com vocês eu espero que a conversa que acabou indo pra mais temas filosóficos que a gente imaginava tenha dado uma centelinha aí pra vocês começarem a se interessar ainda mais por filosofia espero ver vocês em outros momentos espero participar mais vezes aqui não necessariamente como convidada mas pra pegar a curadoria maravilhosa pra vocês outras vezes então foi um prazer estar aqui e obrigada pelo convite passo pro Victor eu quero fechar unindo as duas pontas da vida como diria Dom Casmur o livro que vocês indicaram no início é esse aqui é o Mimesis né do Erick Ouerbach o primeiro ensaio do livro se chama A Cicatriz de Ulisses que é o nome do nosso filho inclusive A Cicatriz de Ulisses que é o nome latino pro Odisseu o personagem principal da Odisseia que também aparece na Ilíada nesse ensaio o Ouerbach fala sobre o Homero e o seu estilo de escrita e o Eloísta e o seu estilo de escrita pra quem não sabe o Eloísta é um dos redatores do Antigo Testamento ou da Bíblia Hebraica caso você seja judeu ou caso você seja cristão você sabe que não foi um redator só né que fez a Bíblia Hebraica ou o Novo Testamento foram vários e como nós não sabemos os nomes a tradição a tradição interpretativa chama eles por esses Eloísta e Javista são dois por exemplo Eloísta vem de Elohim que é um dos nomes pra Deus e Javista vem de Yavé que é um dos nomes pra Deus dentre se você for no original alguns trechos Deus vai estar aparecendo como Elohim e alguns trechos Deus vai estar aparecendo como Yavé e portanto são claramente dois textos diferentes porque não teria motivo nenhum pra mudar o nome do nada entende então a tradição diz que foram escritos por dois redatores diferentes nessa 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 tradição o Eloísta tem um estilo de escrita muito bem definido ele quem escreve por exemplo a famosa passagem que Abraão vai amando de Deus amando de Elohim sacrificar o próprio filho só que essa narrativa é muito sucinta seca sem detalhes sem conflitos e a narrativa do Homero daí o título A Cicatriz de Ulisses é extremamente detalhada a começar porque que é A Cicatriz de Ulisses quando o Ulisses enfim volta pra sua cidade natal Ítaca ele é reconhecido pela sua ama de criação a pessoa que o criou a Euricleia pela cicatriz que ele tem na coxa um detalhe detalhe e a partir desse detalhe o Homero faz um flashback olha o elemento cinematográfico aí pra contar a história de como aquela cicatriz foi feita conta a história volta pra onde ele tava lá e esses elementos de flashback e flashforward tá o tempo inteiro na narrativa América detalhe 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 e a narrativa da Bíblia Hebraica não tem detalhes na figura do Eloís tá lá olha a conclusão do Oyerba a conclusão do Oyerba é o seguinte o texto que tem muitos detalhes não permite interpretação tá tudo claro entende não tem implícito não tem entrelinha tá lá pô não tem o que fazer tá dito é isso aqui ah mas o que que significa ele disse o que significa tá aqui pô tem como ir muito além disso não ao passo que o texto que é sucinto seco esse sim permite interpretação esse sim permite interpretar a subjetividade do Abraão entende esse sim permite você imaginar o que o conflito interno que um pai e ao mesmo tempo devoto de Elohim tava sentindo quando ele foi chamado por Deus para sacrificar o seu próprio filho um dos maiores conflitos da história da humanidade né da literatura aqui né porra que peso esse cara tava sentindo entende só que se o Eloísio tivesse descrito isso teria acabado com a narrativa sacou teria acabado com a narrativa narrativas que são sucintas permitem mais interpretação que narrativas que são mais detalhadas é esse o a moral da história da cicatriz do Ulisses aqui né e filmes que são mais menos espalhafatosos menos indicativos permitem mais pra fazer a ponte entre nós aqui mais filosofia permitem mais filosofia e esse esse o encanto do filme entende é acho que essa é a chave que a gente tem que pela qual a gente tem que abrir essas portas desses filmes que são mais ilusivos que são mais indicativos acho que é essa lição pra recomendar novamente o Mimesis pra vocês aí tentando abrir aqui o microfone sim não é isso eu acho que a gente é caminhou aqui pra finalmente né queria agradecer muito aí a presença de Vitor de Evelyn acho que é a presença de pessoas com esse digamos assim com esse estofo intimida realmente eu acho que Miriam falou com muita sinceridade e essa é uma das coisas que a gente preza muito aqui no cinematógrafo esse exercício de ser verdadeiro de ser sincero inclusive é uma coisa que aparece no filme é quando os personagens conseguem dizer o que às vezes até é desagradável é que é que é que a coisa acontece né e é muito natural que as pessoas fiquem timidas né com a presença de vocês e tal a gente faz essa essa interlocução essa tentativa mas eu acho que tudo bem porque eu acho que a intenção era um pouco essa mesmo era muito mais ouvir vocês né a gente também falou muito menos do que a gente fala porque a gente queria muito ouvir vocês é e acho que foi muito válido a nossa conversa acho que o filme que me trouxe muitas ideias sobre o filme muitas ideias de leitura é e reitero não só porque a gente colocou aqui algumas vezes o site né de vocês mas também indico que no youtube tem muito conteúdo né das aulas do Vitor e tal que vale a pena assim vocês conferirem inclusive entrevistas com o Marcelo Gleiser que foi como eu cheguei né até eles vale a pena conferir porque é um trabalho muito bonito que está sendo feito pelo Vitor e pela Evelyn parabéns galera valeu então conheçam o trabalho nas redes sociais e no site né eles também promovem né o isto não é filosofia promovem cursos enfim muitos de vocês certamente se interessarão e eu quero dizer uma coisa assim eu aprendi aqui né eu gosto quando esses encontros a gente vem aprendendo tanto eu aprendi aqui gostei muito como a filosofia passeou aqui né entrelaçando criando laços com o filme nunca deixou de tê-los né e com a vida mesma a partir do filme mas a gente passeou por concepções filosóficas passeou por referências e passeou por uma uma proposta a proposta sempre presente né de que a filosofia deve se expandir para nossos para nossas perspectivas diversas aqui nossos interesses mais próximos cotidianos da vida isso é muito bom eu acho que a gente procura fazer isso com o cinema também tem acho que desde os anos 60 tem críticas de cinema alguns que não não sobraram muitos que pensam assim mas que já falavam né já tem filmes com muita técnica muito bem elaborada demais o que está faltando é o espírito desses filmes né e eu acho que o espírito no sentido e aí né não estou entrando no conceitualismo filosófico eu estou escapando disso é tudo que nos abrange tudo que nos que se manifesta em nós e eu acho que esse encontro me proporcionou uma experiência muito boa nesse sentido um aprendizado muito bom é sobretudo né filosofia o próprio cinema e as relações que isso tem obrigado e também queria destacar por terem topado o desafio porque foi um desafio né a gente disse que a proposta era essa que era meio livre que as pessoas iam fazer um monte de perguntas ninguém fez porra nenhuma mas está ótimo eu estou brincando eu não digo assim com o volume que se faz não foi o volume normal mas está tudo certo gente porque como eu estou dizendo eu compreendo porque assim eu também queria falar menos para ouvir mais entendeu é uma oportunidade eu digo assim a gente está aqui é da casa entendeu Vitor e Evelyn não é todo dia queridos é mas foi muito bom obrigado obrigado mesmo brigadão a gente se fala até a próxima para dizer a data do nosso próximo encontro um beijo grande para vocês obrigada pela companhia pelas presenças pelos sorrisos pela abertura das portas da casa de vocês que eu estou vendo aí e a gente se vê quem está aqui em Salvador nas sessões presenciais valeu aí todo mundo que eu estou vendo aqui algumas pessoas Wilson Graça Natália só para dar um exemplo viu Vitor e Evelyn o Wilson chegou aqui também como convidado especial e aí ficou foi ficando é poeta professor então isso acontece então vocês claro sempre que quiserem um dia participar de um dos encontros é mensal sempre é uma quarta-feira à noite eu sei que nem sempre dá mas por favor fique à vontade seria sempre uma honra ver os de vez em quando por aí mas enfim fique à vontade obrigado obrigado beijão obrigado muito obrigado adorei conhecer vocês obrigado valeu nós também valeu obrigado a todas as participações as presenças mesmo as mais discretas mas estão aí e e e e Obrigado.